Como é que é aqui? Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a suspensão dos concursos públicos destinados ao provimento de cargo de soldado do quadro de especialista, o QPE, regulados pelos editais DRH, CRS nº 10 e 11, ambos 17 de setembro de 2018, da Polícia Militar de Minas Gerais. E o andamento do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019, especialmente quanto ao seu impacto na política estadual de segurança pública. já bastante prejudicado pela falta de efetivo. A presidência registra e agradece a presença e convida também para tomar assento à mesa dos trabalhos o Sr. Tenente Coronel PM Edmar Pinto de Assis, chefe da Assistência Estratégica e Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, representando neste ato o Coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. A presidência se convida para tomar assento à mesa dos trabalhos o Sr. Marco Antônio Bahia, assessor representando neste ato, o subtenente Gonzaga, deputado federal. Também convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos. A presidência se convida também para tomar assento à mesa dos trabalhos e agradece a presença do Sargento Maticello Boaz Tarley, diretor jurídico da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Estado de Minas Gerais, representando este ato o Sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente das Cobon. A presidência se informa também que foi convidado para este evento o cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. presidência, convido a tomar assento à mesa dos trabalhos os aprovados no concurso público, conforme o objeto do requerimento. Eu gostaria que se posicionasse à direita da nossa mesa o Sr. Marco Túlio de Souza Dornelas e o Sr. Lucas Niquelson Honório Fernandes, que aqui representam os concursados que fazem parte do objeto dessa audiência. e aí o seu coelho pai não chegou aqui não? Foi para onde? pode confirma lá para mim A presidência suspende os trabalhos por cinco minutos. Estão suspensos os trabalhos. Faço aqui as nossas considerações iniciais. Primeiro eu queria agradecer a presença do sargento Marco Antônio Bahia, que também acumula a função de vice-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, a ASPRA, que a gente tem a satisfação de tê-lo conosco aqui sempre nos nossos debates, do representante da ASCOBOM, o sargento Tarley, que neste ato representa o sargento Alexandre Rodrigues, vice-presidente da ASCOBOM. Queria agradecer a presença dos ilustres sargentos aqui presentes. Agradecer a presença do deputado Douglas Melo, a presença do deputado Léo Portela, que se ausentou por alguns minutos. E também estão, farão presentes aqui, o deputado João Leite e o deputado Bruno Engler, que já estão a caminho aqui para este debate. Bom, nós estamos aí acompanhando a situação que nos levou a formalizar este requerimento. E aqui eu quero compartilhar com o deputado Douglas Melo. Deputado Douglas Melo, o concurso realizado por eles, nós protocolamos este requerimento, e o requerimento tem o seguinte teor. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizado o dia a serpulso para debater o andamento do concurso para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar para o ano de 2019, especialmente quanto ao seu impacto na política estadual de segurança pública, já bastante prejudicado pela falta efetiva. É que já no início deste ano, os candidatos foram surpreendidos com a alteração da data de início do curso de formação de soldados destinados às unidades da região metropolitana de Belo Horizonte, reguladas pelo edital 06-2018, que passou de 11 de fevereiro de 2019 para 11 de fevereiro de 2020, e do início do curso de formação de soldados destinados às unidades do interior do Estado, regulado pelo edital 06-2018, de 29 de junho de 2018, previsto para 20 de maio de 2019, alterado para 20 de maio de 2020. Não obstante os reflexos, inclusive financeiros, já suportados pelos candidatos, em 18 de fevereiro de 2019 foram os mesmos novamente surpreendidos, agora com a publicação de calendário que traz a previsão de realização de nova avaliação psicológica, exames de saúde preliminares e complementares e toxológico, em que pese todos já realizados e apresentados em fase anterior. Então, diante da gravidade do exposto, nós aqui apresentamos o requerimento. Acredito eu que o requerimento, em síntese, conseguiu sintetizar exatamente o objeto do anseio de vocês. Olha, se eu estivesse na ativa da Polícia Militar, eu já teria ido para a reserva no dia 3 de dezembro de 2014. Estaríamos aí já completando quase 35 anos, me parece, de atividades na Polícia Militar. Mas os desígnios de Deus são diferentes dos nossos. Quero aqui, comandante, confessar ao senhor que certamente sou o mais antigo de ingresso na carreira que o senhor, a não ser que o senhor já esteja há muito tempo na boa permanência, mas o meu ingresso foi datado de 3 de dezembro de 1984. Portanto, devo ter ingressado 6 anos depois. Então, a gente pode falar assim com uma certa experiência de vida. No momento em que fui exposto à Polícia Militar por ter participado da greve em 1997, e ao chegar em casa e ser abordado dentro de casa, foi um choque muito forte na minha vida. E a gente acha que as coisas, o mundo desabou na cabeça da gente. Até porque, depois de 15 anos, e a única coisa que eu sabia fazer com absoluta, eu diria, dedicação, e em tempo exclusivo, era ser policial militar. E eu vi quase que o mundo desabou na minha cabeça. O tempo nos faz refletir, sabemos daquilo que a gente passa. E eu imagino que talvez o mundo não tenha desabado na cabeça de vocês, mas o choque que vocês tomaram ao ter aqui um concurso público prorrogado, é um choque enorme para vocês. Eu tinha 20 anos quando ingressei, acredito que vocês estejam também com a mesma faixa etária, entre 18 e 30 anos de idade. E sei que disputaram um concurso dificílimo, porque de lá para cá, todas as leis, e aqui eu quero o próprio sargento Bahia, que se encontra ex-presidente da ASPE, atual vice-presidente, sabe do nosso empenho, da nossa dedicação, todas as leis que mudaram a carreira da polícia militar, do corpo de bombeiros militar, de 99 até a presente data, todas passaram por mim na Assembleia. Todas, todas elas. Todas. Seja as promoções, a aposentadoria das nossas mulheres, seja a promoção por tempo de serviço, a carga horária, inclusive eu sou autor da lei, a carreira jurídica dos oficiais, que eu sou autor da emenda constitucional 83, aliás, não só como signatário, mas aquele que debruçou aqui em cima, nos bastidores da Assembleia, para levar a efeito essa aprovação, entendendo nós que estávamos no caminho certo, e estávamos no caminho certo, quando aprovamos. Então, tudo passou. As leis de efetivo, tudo aquilo que impactou na carreira dos policiais e bombeiros militares, dos policiais civis, e dos agentes do sistema prisional e sócio educativo, eu tinha uma participação direta. Então, a gente está calejado de tratar dessa matéria aqui na casa. E nós sabemos que a esperança de passar um concurso da Polícia Militar hoje, ela é muito mais, eu diria, impactante do que foi, talvez, na minha vida, na vida do próprio Coronel Sandro, do deputado Coronel Sandro, que eu registro a presença, e também do deputado Cleitinho, que aqui se encontra também, que a gente registra e agradece a presença dos ilusos deputados. Nós sabemos que é algo extraordinário. Passar num concurso da Polícia Militar hoje, eu tenho um filho de 27 anos e uma filha de 23 que está concluindo o seu curso de direito hoje na Milton Campos. Eu queria que ela estivesse entre os aprovados deste concurso, para vocês terem a noção do que representa hoje na vida de vocês. Eu queria que a minha filha estivesse aprovada no concurso da Polícia Militar, para o cargo de soldado da Polícia Militar, com absoluto orgulho, não só por ter servido a instituição durante 15 anos, mas o valor que citei este concurso hoje. Então, eu queria que ela estivesse aprovada. Ainda não, ainda, ela ainda não fez essa opção, mas se fizer, eu estarei recebendo, assim, de forma muito emocionada. Eu gostaria muito que... Mas eu não faço nenhum tipo de influência, eu acho que, assim como eu optei, e eu não tinha, só tinha um irmão que era soldado, quando assim ingressei, vi ele chegar fardado em casa e entendi que aquela seria uma oportunidade de me ingressar na Polícia Militar, porque, a partir do momento que ele ingressou, nós não tínhamos nenhum outro parente, nós fizemos o concurso. E eu sei o valor que vocês têm dado a essa oportunidade. Passar num concurso da Polícia Militar, hoje, em Minas Gerais, é algo dificílimo. É uma disputa, eu diria, dificílima, do ponto de vista, sobre todos os aspectos. E nós sabemos, deputado Douglas, nós sabemos, Coitinha Azevedo, Coronel Santos, que não só foi dificílimo para eles ingressar num concurso tão valioso para uma carreira, que, do mesmo jeito que eles estão sentados amanhã ingressando, nós, aqui na Assembleia, com muito esforço, muito trabalho, com a participação do Tarley, aqui, representando a Ascobon, o Bahia e tantas outras entidades, o Cabo Coelho, que vieram lá botando conosco, e, obviamente, através da minha pessoa aqui na casa, hoje, do jeito que vocês estão, uma vez ingressados, vocês têm a garantia de reformar primeiro o sargento. porque nós construímos, às duras penas, uma carreira de praça. Nós construímos uma carreira de praça. Então, eu sei o valor que isso tem para quem ingressa, e ele já sabe fazer essa conta. Quem ingressa já sabe fazer essa conta. Porque ele pergunta. Então, nós sabemos de tudo isso. Sabemos que muitos aqui, Cleitinho, saíram até de outro estado, vieram do interior, vieram para cá, frequentaram o cursinho, largaram o emprego. E alguns aqui são como eu, quando eu ingressei na Polícia Militar, a rima de família. Então, a gente sabe da importância que isso tem na vida de vocês. Quem foi a rima de família e quem é a rima de família sabe. Então, a gente sabe o que vocês estão passando. Por isso, nós entendemos que provocar a audiência pública na Assembleia era importantíssimo para dar vez e voz a vocês, não só através da Comissão de Segurança Pública, cuja matéria afeta aos anseios de vocês, ao objeto do requerimento, porque tem um impacto decisivo na política estadual de segurança pública. De que forma? Por mais, e aqui já até deixo o nosso representante da Polícia Militar, porque nós temos absolutas informações, nós temos informações valiosas que chegam também do próprio comando da Polícia Militar. Então, deixar até alertado o Tenente Coronel Edmar Pinto que nós sabemos da evasão dos quadros hoje. A Aspa sabe, a Ascobon sabe, nós sabemos, o Coronel Sandro sabe, hoje nós temos 39 mil homens na ativa. Nós temos uma lei de efetivo que tem uma previsão de 51 mil policiais. e esse era o efetivo adequado para suportar as demandas do conjunto da sociedade no Estado de 853 municípios. Então, essa é a demanda. E nós sabemos que nesse barulho que se encontra e nessa, eu diria, nesse debate que cada vez mais se apressa no Congresso Nacional da Reforma da Previdência, palavras do próprio Coronel Giovanni, Comandante-Geral da Instituição, que hoje tem o nosso respeito, o nosso apreço, porque tem conduzido a Polícia Militar de forma, eu diria, tentando fazer o melhor possível, nós sabemos que as informações que há de uma previsão de uma hora para outra, uma evasão de 6 mil policiais militares, porque ninguém vai querer suportar trabalhar mais cinco anos, se ele já tem o tempo dele, se ele já está no abono permanente, se ele tem tempo para poder contar das Forças Armadas ou do setor privado, ele vai fazer essa conta. Então, a carência de efetivo de vocês, de efetivo ou na Polícia Militar, é muito maior que vocês mesmos possam imaginar. Mil policiais, dois mil policiais, eu diria que não conseguem tapar o sol com a peneira, como se usasse a expressão, ou, vamos naquele ditado bem popular mesmo, tapar o buraco do dente em relação a essa metáfora que eu estou fazendo da falta de efetivo. Então, a gente sabe de tudo isso, foi por isso que nós, ao captarmos as mensagens de vocês, entendemos, olha, nós precisamos ajudar essas pessoas que fizeram esse concurso público. E ainda bem que nós temos aqui na comissão o deputado Coronel Sandro, que veio dar apoio, o deputado Cleitinho Azevedo, o deputado Douglas Mello, o deputado doutor Eli Grilo, que é delegado de carreira da Polícia Civil e vice-presidente da comissão, que veio aqui também para apoiar, porque o Estado precisa de vocês, a Polícia Militar precisa de vocês. Para quê? Para levar para essa ação do Serviço de Segurança Pública à população. Então, nós temos aqui duas coisas prioritárias. Primeiro, o Serviço de Segurança, a Política de Segurança Pública que deve ser prestada e mil, mil e quinhentos, dois mil soldados a mais será muito bem-vindo, principalmente para os comandantes que estão na área operacional, fazendo aí das tripas o coração para poder fazer a Polícia Militar cumprir a sua missão constitucional. Então, temos absoluta consciência disso, sabemos o valor, sabemos da importância de vocês. E a Assembleia, ela não pode ficar apenas na publicidade dizendo que é poder e voz do cidadão. Ela tem, de fato, fazer essa interlocução política junto ao governo do Estado. Talvez, se dependesse da caneta do Tenente Coronel Edmar, seria com o maior prazer. Imediatamente, ele iria falar, não, deputado, realmente nós precisamos se depender da minha caneta. Mas nós sabemos que a coisa está num degrau acima. Nós precisamos de uma decisão do governo, do governador e do secretário de planejamento e gestão. Obviamente, com os apeiros feitos pelo comandante-geral da Polícia Militar. Então, encerro as minhas palavras para dizer que nós temos absoluta consciência do pleito de vocês, da importância do pleito de vocês e das mais diversas e variadas formas. Certamente, vocês têm dois aqui representantes na mesa que farão uso da palavra e poderão falar até com mais propriedade da situação de cada um. De onde vieram? O que deixaram? O que apostaram? O que vocês estão esperando? Porque realmente foi um baque muito forte. Eu não gostaria, em 1984, depois de ter suado a camisa para ingressar na Polícia Militar e passado com dificuldade enorme, morando ali na cabana do Pai Tomás, aqui na favela que tem aqui na região oeste de Belo Horizonte, eu teria um choque psicológico muito forte. E a gente sabe o que vocês estão passando. Então, nesse sentido, é que eu queria encerrar as minhas considerações dizendo que é muito importante que vocês venham à Assembleia e aprendam a ter essa participação democrática para que vocês possam buscar o direito de vocês. Obviamente, hoje, numa condição diferente e amanhã, numa outra situação. Espero que o governo possa se sensibilizar. Infelizmente, o convidado que nós tínhamos aqui, que é o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis, não compareceu. Mas eu vejo aqui que nós vamos produzir alguns requerimentos e com a quiescência dos colegas deputados, essa é uma causa que ela merece a nossa ida até o secretário de Planejamento e Gestão. Ela merece uma ida da comissão e com esses deputados aqui, que vão certamente subscrever o requerimento. Nós precisamos ir pessoalmente, porque por parte do comandante-geral eu tenho certeza daquilo que é o efetivo. Ele não vai recusar o efetivo. Até porque depois de feito todos os cursos. Agora, o apelo ao comando da Polícia Militar é que repetir os exames numa situação de quem está desesperado para ingressar, para receber o primeiro salário, aí é dolorido. Aí é prejudicial. a administração da Polícia Militar precisa saber o que de fato ela pode fazer para que isso não aconteça. E pese mais no bolso. A taxa, a inscrição, os deslocamentos, um café, um lanche, tudo isso pesa no bolso de quem está prestando um concurso. Então, é importante que a Polícia Militar tenha essa sensibilidade. Naquilo que ela puder dispensar, ela tem que dispensar. Ela não pode sair renovando à torta e à direita, porque isso tem impacto. Isso tem o bolso de vocês. E que hoje, acredito, é algo extraordinário. R$ 100 a mais, R$ 200 a mais, R$ 300 a mais, R$ 1.000, R$ 2.000 a mais, é muito dinheiro para vocês. Então, fica aqui as nossas considerações. Indago ao deputado Alegrio, se ele deseja fazer-nos dar a palavra neste momento. Sim, senhor. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o sargento Rodrigues, que pega também essa empreitada e ele nos ajudou muito na empreitada que nós tivemos com relação à Polícia Civil. E por este, motivo, e por ser um homem ligado à Segurança Pública há mais de 39 anos, enfrentando as ruas da criminalidade. Eu nunca fui um delegado de polícia de trás da mesa, sempre fui um delegado de polícia pulando o muro, enfrentando aquilo que tivesse que enfrentar. E eu vou dizer aqui um aparato para falar da importância do policiamento militar, do efetivo da Polícia Militar. Eu estive, antes de encerrar as minhas atividades da Polícia, sargento Rodrigues, dia 25 de janeiro, eu estive em Dayatuba para fazer a prisão de um assaltante de banco que fez aquele mega assalto em Uberaba chamado Arrodoban, que foi um assalto de grandes proporções, colocando polícia civil e polícia militar em praticamente confinamento. Ninguém podia se mexer, ninguém podia enfrentar. E o momento não era realmente de enfrentar, foi uma decisão minha e do comandante, que eu era o chefe do departamento e o comandante da Polícia Militar, o Pérez, nós decidimos que se enfrentássemos ali, transformaríamos um bairro de Uberaba numa praça de guerra. Policiais militares e civis queriam ir para cima, mas a nossa decisão tinha que ser de momento e de evitar que pessoas inocentes pudessem tirar suas vidas. Primeiro porque nós estávamos enfrentando naquele dia fuzis 762 e mais fuzis 762. Ponto 50. O poder de fogo, o poder de destruição dessas armas é terrível e muitas vidas poderiam ser perdidas. Baixas policiais, e pessoas inocentes. Então, a decisão que nós tomamos foi essa. E eu fui até Indaiatuba e lá eu procurei me indagar da questão da criminalidade de Indaiatuba, sargento Rodrigues. E o que foi me informado lá? Também o efetivo da Polícia Militar é muito pequeno. O que o prefeito fez? Precisava do policiamento preventivo, que é isso que Minas Gerais está precisando. Policiamento preventivo, policiamento nas ruas, nos bairros, em todos os cantos e rincões do estado de Minas Gerais. O prefeito colocou 250 guardas municipais. Próximo, nem muito menos do que o que nós temos hoje e que nós estamos precisando. lá tinha uma média de 10 a 11 furtos e roubos de veículo por dia. Eles conseguiram, com o policiamento preventivo, o olho do policial e lá, no caso, o olho da Guarda Municipal, e aqui nós estamos falando de vocês, reduzir para 6 por mês. Reduziu para 6 por mês. Olha a importância do policiamento preventivo, que é o que a Polícia Militar faz com muita eficiência, que é o enfrentamento das ruas. Então, eu quero dizer, deputado Rodrigues e colega deputado Douglas, acho que são nós três, o Cleitinho, o Coronel Sandro, que, da mesma forma que eu batalhei, que eu corri atrás e que os companheiros que aqui estão nos ajudaram a resolver essa questão da convocação de policiais civis, nós estaremos enganjados na campanha para que a Polícia Militar também seja recomposta. Porque, como foi dito aqui por Rodrigues, eu conheço o Estado de Minas Gerais, principalmente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Todas as cidades faltam policiais, todas elas, policiais civis, militares, e nós precisamos reconstruir esse quadro de segurança pública em Minas Gerais. Então, a recomposição não fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, não tem esse negócio de falar, ah, mas não pode. E eu não sei que dia e quando será uma reunião com o secretário de Planejamento, com o Otton Levy, doutor Otton Levy, que foi estudante em Uberaba. Eu estou já com a agenda marcada para ele ir comigo para a Uberaba agora, na abertura da exposição. Ele estará indo comigo a Uberaba. Se até lá a gente não tiver feito esse contato de visita ou de uma reunião, Sargento Rodrigues, pode ter certeza que nós iremos já começar a discutir até num campo muito íntimo dentro do terreiro da gente, que é a minha terra. minha terra não é bem Uberaba, é perdizes, eu gosto sempre de dizer isso, mas é um lugar que eu vivi quase que a vida toda e nós estaremos discutindo e tentando levar não nada de para vocês, é a necessidade que Minas Gerais tem do trabalho de vocês. Não é vocês que precisam de Minas Gerais, não, vocês não precisam do Estado, não. O Estado é que precisa de todos vocês em suas fileiras dessa secular, gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Essa minha fala podem contar comigo com toda certeza, sou batalhador e sou homem de campo, que vocês precisarem eu estou junto, ok? E ó, e só para cumprimentar, que beleza ver uma turma dessa aqui, tudo tranquilo, sem nenhuma manifestação de favor ou de desprazer, é, contrário de muitas reuniões que a gente vê aqui, que pelo amor de Deus, eu diria mais ou menos, pelo amor dos meus filhinhos, você chega, dá até tristeza de entrar, e aqui eu vejo um grupo seleto, seleto de pessoas, cortou, não sei se vocês notaram, que ele cortou o cabelo, olha lá, PM mesmo, não é? Eu me lembro, me lembro que era isso aí, o cabelo, vocês estão meio cabeludos ainda, não é? Barbudo, não é? Tomara que venha logo que vocês estejam aí filados, hiperfilados, para nos ajudar a combater a criminalidade mineira, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, deputado Eli Grilo. Passa a palavra às considerações também iniciais, o deputado coronel Sandro. O senhor tem a palavra. senhor presidente, deputado sargento Rodrigues, prezados, deputados aqui presentes, sintam-se cumprimentados na pessoa do presidente que conduz essa audiência e também foi o autor do requerimento para que ela fosse realizada. Caros convidados da Polícia Militar, comandantes, demais interessados aqui na causa e prezados e prezadas futuros soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. É um prazer recebê-los aqui. Como vocês ouviram muito bem a explanação do deputado sargento Rodrigues, hoje, e isso tem muito a ver com a participação dele aqui nesse parlamento, o status do Policial Militar em Minas Gerais, hoje, ele é diferenciado. Eu vou contar um caso para vocês aqui, porque eu sou mais antigo, talvez, de polícia aqui do que a maioria, menos do doutor Eli Griggs, que tem 60 anos aí de bate-tranca e vai para a rua. Permite, eu posso dar a resposta. Eu acho que tem mais ou menos isso. mas eu não pareço ter, porque eu só andei no asfalto. Ele não tem tanta cidade, mas andou muito na estrada de terra e estraga para caramba. Então, é o seguinte, eu era tenente, eu vou até contar esse caso, deputado sargento Rodrigues, que ele é muito interessante, sabe, ele é emblemático da nossa profissão. Uma oportunidade ainda que ainda não havia a exigência do ensino médio para se ingressar na polícia militar. Hoje, a exigência é custo superior. Mas olha bem o quanto nós avançamos. Eu estava nessa cidade lá do interior, eu não vou falar cidade, que as pessoas já vão identificar. Aí a gente estava hospedado, eu fui com o comandante, eu tinha umas atividades para fazer lá, e nesse hotel onde nós estávamos, a proprietária do hotel estava perguntando como é que fazia para ingressar na polícia militar, porque o rapaz que estava do lado, que trabalhava com ela, ela estava, a pretensão era guiá-lo para ingressar na PM. E aí eu fui explicando, falei, olha, na década de 80, bastava ter só o primário, o quarto ano primário, mas hoje já evoluímos, você tem que ter no mínimo a oitava série, porque tem que estudar, tem um concurso e tal. Aí, enquanto eu estava falando, ela virou para o rapaz, tipo o Cleitinho, estava aqui assim, mas não estava com o cabelo cortado igual o do Cleitinho, não. Ela falou assim, está vendo fulano, hoje até para entrar na polícia tem que estudar. Falou isso. Então, vocês observam, desde esse acontecimento há mais de 25 anos, ao status que nós alcançamos hoje, então eu entendo o que vocês estão sentindo. Aí. é um sonho, é uma possibilidade de uma ocupação que engrandece qualquer um. Hoje o policial militar, ele tem o respeito dessa comunidade de Minas Gerais. Nós estamos aqui nesses rincões há 247 anos, é isso, comandante? 244 anos. Então, três anos aqui, mas foi para minha conta, foi o planejamento antes de vir de Portugal. E eu quero dizer para vocês o seguinte, o nosso efetivo hoje, previsto de 51, está em 39, mais ou menos isso aí. Ele já não é suficiente. Estima-se que, com a iminência da aprovação dessa, da reforma previdenciária, que vai ser aprovada, haverá um número considerável de policiais militares que já tem condição de transferência para a reserva, e se tornarem veteranos, devam sair também. Então, esse efetivo vai reduzir mais ainda. E o que nos chama a atenção é que a simples inclusão de novos policiais militares, como é o caso de vocês, não significa imediatamente o policial militar na rua, onde, ou na atividade fim, onde ele é essencial, porque nós temos que aguardar o tempo do curso. É por isso que já o deputado Sargento Rodrigues, os deputados da Segurança Pública aqui, o Eli Grilo, a Sheila, eu, e os outros que nos apoiam aqui, o caso do Cleitinho, do Bruno, que não está aqui porque ele está em outra atividade, o deputado Douglas Melo, que está aqui, nós temos o interesse de fazer com que essa situação sua seja resolvida o mais rápido possível, vocês não podem ficar nessa situação de expectativa. Um concurso foi realizado, vocês, por mérito, conseguiram a aprovação, e é justo que vocês sejam incluídos, que esse curso comece rapidamente. Mas não é para satisfazer a vontade sua, ou a minha, ou do deputado Sarrendo Rodrigues, não, é que não se trata disso, é porque tem uma necessidade de novos policiais militares no Estado de Minas Gerais. E isso traz prejuízo para a coletividade. Pode haver um aumento da insegurança, porque quanto mais se reduz a capacidade da força que dá essa garantia para todos nós, é natural que a insegurança aumente. E um outro efeito colateral é que os policiais militares que estão na ativa naturalmente começarão a ser sobrecarregados, porque o serviço vai ter que ser executado. Então, meus amigos e minhas amigas, futuros policiais militares, eu concordo com a proposta do deputado Sargento Rodrigues, nós vamos, viu, Rodrigues, prepara o requerimento, a gente busca a agenda, nós vamos lá nos reunir com o secretário do planejamento, o comandante-geral tranquilamente vai estar conosco, porque é um interesse técnico, não tem questão de vontade, e aí para a gente ver se a gente consegue o início do curso de vocês. Está bom? É isso que eu queria dizer, além de cumprimentá-los, deixar registrado mais uma vez, deixar registrada mais uma vez a nossa solidariedade pelo pleito seus. Nós sabemos que muitos deixaram empregos para virem assumir, para iniciar o curso, sabemos que alguns alugaram imóveis aqui em Belo Horizonte, então, isso coloca vocês numa situação de muita dificuldade financeira, ainda tem a questão de solicitação de realização de novos exames, que nós temos também que adotar medidas para a gente superar essa orientação ou essa recomendação, se não houver nenhum impedimento legal intransponível, que a gente tem que verificar. Então, eu só peço a vocês que mantenham a calma e a serenidade, saibam que nós estamos aqui, que aqui é nosso ringue, então, aqui é que nós lutamos por vocês, está ok? e o que estiver ao nosso alcance a gente vai desenvolver, sempre, sempre, porque não é só o interesse seu, é interesse meu, é interesse do povo de Minas Gerais e assim nós vamos continuar, está bom? Um abraço para vocês, parabéns mais uma vez pela aprovação no concurso e Minas Gerais ficará muito bem servida com a atuação de vocês como policiais militares. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Coronel Sandro, passamos a palavra ao deputado Douglas Mello para as suas considerações iniciais. Boa tarde, senhor presidente, quero cumprimentar aqui todos os deputados presentes, não vou delongar, nosso tenente Coronel Edmar, obrigado pela presença, cumprimentar aqui todos os nossos formandos, aptos para assumirem daqui a alguns dias seu papel nas ruas e serei breve na minha fala, mas tem um fato que é muito importante nós pontuarmos. Primeiro que foi divulgado um dado, foram divulgados os dados da segurança pública na semana passada, que esses dados estão demonstrando a queda da violência em Minas Gerais. Bom, em primeiro lugar, eu não duvido em momento algum de que a polícia militar, a polícia civil e até as guardas municipais em todo o estado vêm se esforçando ao máximo para garantir a segurança do cidadão de bem. Mas, eu tenho algumas dúvidas sobre esses levantamentos que foram feitos. Porque, como todos já sabem, na falta do policial militar nas ruas, é a certeza de que a criminalidade terá mais tranquilidade para agir. eu, sinceramente, e não aqui achando que é uma maquiagem dos dados da criminalidade, Tenente Coronel, mas eu imagino que há um problema na detecção, há um problema na triagem. Porque muitas pessoas no interior não estão nem conseguindo falar com o policial para registrar o boletim de ocorrência. Quando rouba lá na sua fazenda, sabe por quê, gente? em todo o estado de Minas Gerais a expectativa e o comando-geral chegou a anunciar e vem anunciando isso há muitos anos que nós teríamos no mínimo 12 PMs para cada destacamento. Em alguns tem 5, 4 e olha lá. Então, muitas pessoas não estão tendo nem a condição de falar com o PM para registrar o seu boletim de ocorrência. O crime aconteceu, porém, não foi registrado. Outra questão que eu quero aqui deixar muito clara, eu não acredito que o governador é uma pessoa má-intencionada. Mas o grande problema é que ele não entende de poder público. O poder público, ele é criado unicamente para prestar serviço para a população. E Minas Gerais não está prestando atendimento para a sua população. E o governador sabe, a sua equipe sabe, eu não sou oposição e jamais serei, acho que é uma forma errada de lidar. Mas também não estou aqui para ficar calado diante dos erros. é uma tragédia anunciada o que o governo de Minas está fazendo. Tenente Coronel, que Deus participe diretamente aqui em Minas das ações, porque nós temos tudo para terminar o ano de 2019 como um dos anos em que a violência mais cresceu em Minas Gerais. por que eu estou dizendo isso para o senhor? Mais de 2 mil PM, segundo informação, já pediram contagem de tempo, porque a reforma da Previdência, conforme foi dito pelo Coronel Sandro, ela é realidade. Sargento Rodrigues, a expectativa de queda na PM é de 7 mil homens. Se nós temos 39 mil, nós corremos o risco de cair para 32 mil, ou seja, nós teremos 100 mil homens a menos que São Paulo. em um estado de 853 municípios. O que eu quero aqui deixar registrado é que eu não acredito que o governo de Minas vai continuar com essa irresponsabilidade. O governo está tão na contramão da história que ao invés de não deixar mil e poucos policiais irem para a rua, ele já tinha que estar realizando um novo concurso para colocar no mínimo 3 mil a partir do ano que vem. Gente, quem foi o assessor do governador secretário que falou para ele que suspender a convocação dos novos PMs registraria economia para os cofres do Estado? Quanto que uma pessoa baleada custa internada aqui no João XXIII? Quanto que o Rio de Janeiro está pagando por queda do seu turismo já que as forças armadas estão na rua porque a PM de lá não consegue dar conta da criminalidade e os bandidos do Rio dividem fronteira conosco? Então, Sargento Rodrigues, serei muito breve aqui na minha fala, mas deixo um aviso aqui para o governador de Minas Gerais e para quem o assessorou diante dessa situação em que ele causou para a PM de Minas. Eu prefiro aqui não apenas defender os nossos jovens que, inclusive, ao invés de ir para o lado da criminalidade em um país que incentiva o crime, eles preferiram honrar a farda da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Mas, ainda assim, o governo os desanima de defender Minas. Eu quero deixar um aviso. Governador de Minas Gerais, não conte com esse deputado para depois explicar para a imprensa nacional o porquê de Minas Gerais ter se transformado numa tragédia. O senhor e a sua equipe estão construindo uma tragédia. Retirar os policiais das ruas e, o pior, a tropa da PM Rodrigues. E o senhor, que é o maior defensor nessa casa da tropa, até pelo tempo que o senhor os defende, sabe disso. A tropa da PM no Estado não suporta lidar com a violência da forma que ela está sem homens e mulheres nas ruas. Governador, repense a sua atitude. O seu papel aqui não é fazer o Estado dar lucro, é prestar serviço de qualidade para o cidadão de bem. Se está faltando dinheiro, não retire da segurança, saúde e educação, porque o senhor foi eleito com a promessa de nos ajudar a resolver principalmente esse problema. Espero que até o meio do ano eles repensem essa situação, porque senão o Estado de Minas vai explodir de criminalidade. Obrigado. A presidência passa a palavra ao deputado Elegri, para as suas considerações. Olha, eu queria pedir desculpa, eu tenho uma agenda agora justamente com o secretário de Segurança, general Mara Araújo. E vou levar já hoje essa questão, essa demanda, porque se ele não fizer essa convocação, é o caos para Minas Gerais e na segurança pública. Um abraço. Obrigado. A presidência passa a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo, logo depois terá a palavra o deputado Bruno Lema. Vossa Excelência tem a palavra, Cleitinho. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, parabéns, sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Então, entrei nessa casa aqui agora para poder te dar esse apoio também, que muitas das vezes o Sargento Rodrigues gritou muito sozinho aqui, gritava, gritava, gritava e infelizmente sozinho. Hoje tem pessoas aqui como o Coronel Santo, como eu, como Eli Grilo, o Douglas está aqui também, para poder dar essa representatividade que vocês merecem. Falar um pouco dessa situação, que me chama a atenção não tem ninguém representante do governo estar aqui, para poder explicar por que o motivo de não convocar vocês, se isso vai gerar economia. Aí eu fico querendo, eu queria perguntar para ele, porque eu gosto de um bom debate, para chegar para ele e perguntar assim, mas é engraçado, como é que você pega na Secretaria de Fazenda que está tendo servidores marajalados recebendo 50 mil agora, 50 mil reais de salário. Que economia é essa que estão querendo fazer? Por que os inocentes têm que pagar pelos pecadores? Aí a Secretaria de Educação agora vai virar conselheira, vai ganhar mais 10 mil reais. Então, que economia é essa que estão querendo fazer? Segurança Pública, Educação, não é gasto, não é investimento. Vou dar uma dica para vocês, lá do meu serviço, lá onde meu pai trabalha, lá, a gente mexe com varejão, lá tinha três funcionários, colocou duas bancas, o cliente começou a comprar, quer dizer, a demanda cresceu, ele foi lá e contratou mais três funcionários, contratou mais três bancas. É igual hoje que a criminalidade, ela só cresce, não tem que só convocar vocês, não tem que fazer mais, sabe? precisa dar segurança para esse estado aqui. Vou dar um exemplo para vocês, lá na minha cidade, lá tinha uma praça que estava abandonada, e os moradores não iam mais na praça não, por medo mesmo de insegurança. Aí pegou e colocou uma base móvel lá. Hoje lá, a família toda da região vai para a praça, fica lá, formenta a economia, não é só a segurança, não é a economia que traz. Então, eu queria chamar a atenção do governador, porque eu, por mais que eu seja base, eu não sou base burra, base idiota, eu sou base inteligente. E desses 77 deputados, se eu não me engano, eu acho que foi eu e os três deputados do Novo que apoiou o governador, porque ninguém acreditava no Zema, não. Ninguém apoiou o Zema, não. Eu dei a cara para bater. Só que eu não tenho polícia de estimação, não é porque eu apoiei ele, eu sou da base dele, que eu vou chegar aqui e defender ele, não. Eu vou defender ele para as coisas boas. O que for bom para o povo, eu vou defender ele. Agora, mexer na segurança pública, atacar vocês, isso está errado. Se o Estado não consegue fazer o básico, que é da segurança, educação e também a saúde, pode fechar as portas, é o básico. A gente paga imposto rigorosamente em dia para ter o básico, isso é básico. Então, queria dar esse recado para o governador Zema e chamar a atenção dos deputados. Se não convocar vocês, se não convocar vocês, então a gente não deixa passar nada aqui também, não. Tranca a porta e não deixa passar nada. Acabou. Não passa nada enquanto não convocar vocês. Para de fazer o povo de bobo. aqui está um tal de arrumar desculpa, falar que para convocar vocês tem que passar um plano de recuperação fiscal, convoca vocês primeiro, que depois a gente vê isso aí. Mas não vai passar nada aqui enquanto convocar vocês. Isso aqui não tinha deputado para representar vocês, igual o sargento gritou sozinho, que o tempo... Agora tem mais saudade aqui para representar vocês. Eu quero chamar a atenção daquela faixa ali. Chega de exames eliminatórios, doamos nosso sangue, estamos saudáveis. Só tem gente saudável aqui, não tem que fazer mais exame, não. Chega de palhaçada. O que vocês estão passando? Vocês já passaram por tudo. Vamos tirar a parte técnica agora e olhar para o lado humano. Política, para mim, a gente coloca no lugar do próximo. Você quer? É vida que tem jogo, é família que tem jogo, é futuro que tem jogo. Vocês precisam passar mais para o exame. Titim, se vocês passaram, vocês já passaram. Vocês já estão à flor da pele. Então, vocês podem ter certeza disso. É um requerimento que a gente vai fazer aqui, pedindo para que não façam exame mais, não. Que convoque vocês sem exame. Que é mais que merecido, mais que respeitoso por vocês. Então, deixo meu mandato à disposição de vocês aqui e deixar uma coisa bem clara, gente. Infelizmente, os deputados não têm o poder da caneta, não. Porque se a gente tivesse o poder da caneta, vocês já estavam na rua trabalhando e dando segurança para a população. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer ao deputado Cleitinho, mas tem o poder da caneta, não a do governador. Temos o poder da caneta. Vossa Excelência vai, inclusive, assinar um requerimento conosco. E estamos convidando para essa audiência, com o secretário de planejamento, o comandante-geral da Polícia Militar, inclusive foi uma fala que eu captei aqui do próprio Coronel Sandro, para que a gente possa ir lá discutir com o presidente da Câmara em Orçamento e Finanças. Porque, segundo a resolução 4777-29 de janeiro, foi a COF, a Câmara de Orçamento e Finanças, que deu essa determinação. Então, compete a nós agora, os deputados que estão assinando os requerimentos, e eu vou me empenhar pessoalmente com o secretário Otto Levy para que ele marque. E, assim que marcar, Cleitinho, eu vou avisar os senhores deputados que estão assinando o requerimento conosco para que vocês possam ir junto. Para mostrar, porque quem está aqui direto com o cidadão somos nós, deputados. Essa é a diferença. Porque o parlamentar tem contato direto com as pessoas. Enquanto, muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, o executivo fica enclausurado dentro de uma sala, sem esse contato humano. E esse contato humano é necessário para o exercício do poder político. Sem ele, você não consegue captar as necessidades do cidadão e enxergar, muitas vezes, a necessidade, ter um olhar diferente. Eu costumo dizer o seguinte, como eu vi da periferia, de vez em quando eu falo com as pessoas, de vez em quando eu tenho que dar uma descida lá na Praça Sete, da andada, no meio do povo, na Praça da Rodoviária, na Praça da Estação. Para quê? Para você sentir as pessoas, para ver como é que as pessoas estão fazendo, andando, falando, entrar numa loja, entrar no supermercado, no sacolão, no açougue. Isso é importante para quem ocupa cargo público. Porque, assim, ele tem uma sensibilidade mais aguçada. E que, muitas vezes, nasce até a ideia de solução, de projeto de lei, que o cidadão está lá na porta da linha, manifesta uma indignação com determinado problema social que a gente consegue transformar isso. Então, Cleitinha, você não tem o poder da caneta enquanto poder executivo, mas tem o poder da caneta, por exemplo, de convocar um secretário. Se estiver dificultando a nossa ida, nós queremos ir até você. Você não quer vir, não? Você não quer nos receber, não? Então nós convocamos você. Aí você vem convocado. Mas eu acho que o melhor, nesse momento, para nós e para o próprio secretário, é que ele receba uma comissão de deputados. Porque aí nós vamos usar todos os argumentos para fazer o convencimento. Porque o governo é novo e ele ainda não tem a noção do que é o Estado. Ele ainda não tem a noção que não pode deixar um buraco enorme no contingente do efetivo da polícia militar, que é, sem sombra de dúvida nenhuma, a instituição mais respeitada desse Estado. Eu tenho apreço por todas as outras, mas não tem jeito. Eu consegui, depois de 20 anos de mandato, enxergar a instituição com um olhar completamente diferente do que eu tinha enquanto soldado, cabo, terceiro e segundo sargento. Só existe uma instituição neste Estado que funciona 24 horas por dia. Só uma. Mais nenhuma outra. Lembra-se polícia militar do Estado de Minas Gerais. O resto tem outras formas de funcionamento. Então a capacidade, a capilaridade, a capacidade de resposta dela é enorme. E o governo precisa entender isso. como ele é novo, melhor, como ele é novato, não novo, novato, ele não entende essa grandeza. Ele não entende a necessidade que não pode deixar um buraco tão grande, tão enorme, em termos de defasagem efetiva. Porque vai cair no próprio colo dele dezenas de outros problemas de políticas públicas que ele nem imagina que isso é reflexo da ausência da própria polícia militar. mas é por isso que nós precisamos ir lá. Passa a palavra ao deputado Bruno Engler para as suas considerações e em seguida nós vamos ouvir as nossas entidades de classe. Nós estamos deixando o comando da polícia militar por último, até porque várias manifestações estão sendo, aqui não está sendo, não é uma, não é exclusão não, viu comandante, é só para o senhor entender é que é uma dinâmica dos trabalhos ouvir primeiro os deputados e as pessoas que provocaram para depois ouvir o representante no caso aqui da polícia militar. Bruno Engler. Só para me pedir licença que eu estou em uma reunião na cidade administrativa agora, peço licença para poder representar. Muito obrigado, boa tarde a todos, gente. O Bongo Cleitinho já, o Cleitinho já cortou o cabelo para ficar mais a caráter. A palavra o deputado Bruno Engler. Presidente, gostaria de cumprimentar o senhor na figura do qual cumprimento a todos os integrantes da mesa, cumprimentar a todos que aqui nos assistem e pontuar como é bom ver esse auditório cheio de jovens que querem ser polícia, porque eu estou no inicinho do meu mandato, primeiro mandato, e eu vejo muitas vezes gente que vem aqui pedir coisa sem pé, nem cabeça, pedir regalia para o Estado, e a gente vê aqui uma meninada que está querendo trabalhar e está querendo garantir a segurança do nosso povo de Minas Gerais. Então, é muito bom ver esse pessoal, essa juventude que quer trabalhar para defender todo o povo mineiro ocupando esse espaço que é a casa do povo de Minas Gerais. E eu creio que essa pauta do CFSD é de interesse não só dos aprovados, mas é de interesse de todo o Estado. Logo no início do meu mandato, no dia 7 de fevereiro, eu encaminhei um requerimento à Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Segurança Pública para que fosse revisto o adiamento do concurso, por entender da necessidade de ter polícia na rua, porque nós temos um déficit muito grande de policiais militares do nosso Estado, e por entender também que foi uma covardia cancelar o concurso na data que foi cancelada, tão próximo do concurso. Tendo a necessidade de haver esse cancelamento, teria que ter sido feito com o aviso anterior, porque muitas pessoas acabaram se desfazendo de empregos, mudando para Belo Horizonte, numa situação que fica muito difícil quando você cancela o concurso, ou, no caso, adia o concurso em um ano. E o governador foi eleito com o seguinte discurso, é preciso enxugar o tamanho do Estado para que nós possamos investir onde é necessário, que é o quê? Saúde, educação e segurança. E eu sempre bato nessa tecla, que tem muito lugar para cortar dinheiro no Estado de Minas Gerais, mas não em áreas como segurança pública e não diminuindo o pessoal da Polícia Militar e aumentando esse déficit que é tão grande. Eu me lembro que, na nossa primeira reunião, quando a gente estava falando ainda do 13º, lá com o governador, o senhor virou para mim, Sargento Rodrigues, e disse que dinheiro é questão de prioridade. E eu acho que segurança pública tem que ser prioridade. Então, os senhores aprovados do CFSD podem contar com o meu apoio. Alguns de vocês já passaram no meu mandato com essa demanda, foi até isso que gerou o requerimento do dia 7 de fevereiro. Coloco o meu gabinete à disposição, 236, aqui nesse prédio mesmo, e podem contar com o meu apoio. No que depender de mim e dos deputados que aqui estão, esse concurso vai ser chamado o mais rápido possível. Obrigado. Deputado Bruno Engler, é uma grata satisfação e uma revelação positiva que nós tivemos com a chegada dele aqui no Parlamento Estadual, com posições claras, objetivas, e, mesmo não sendo oriundo os quadros da segurança pública, ele vem dando a contribuição, e eu já fiz questão de deixar de consignar, inclusive em requerimento desta comissão, para que fique materializada a contribuição que ele tem dado aqui à comissão. Ele é suplente na comissão de segurança pública, mas tem dado uma demonstração clara que tem uma preocupação com a segurança pública e, principalmente, com os operadores da segurança pública. E isso é fundamental. Então, é com muita satisfação que eu sempre tenho ele aqui na comissão de segurança pública. Passo a palavra ao representante do deputado Federal-Suprante Gonzaga e também da ASPRA, o sargento Marco Antônio Bahia. A senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria primeiro parabenizar o nosso deputado sargento Rodrigues pela iniciativa de estar convocando essa audiência pública, porque nós estamos também sendo muito demandado enquanto representante da ASPRA, viu, deputado? Eu acho que nós podemos falar por todos que estão aqui hoje, que, inclusive, nós temos demanda de outros estados. Recentemente, nós tivemos alguns militares de outros estados que deram baixa naquelas corporações que tinham expectativa de ingressar na nossa Polícia Militar de Minas Gerais. e, por incrível que pareça, muitos fizeram também essa opção de estar mudando aqui para Minas Gerais. E agora tem essa triste notícia de, infelizmente, ficar mais um ano à deriva. Nós estamos aqui falando no deputado federal sobre o presidente Gonzaga, que, infelizmente, ele não pôde estar presente. Ele está participando da audiência pública na Câmara Federal. Então, ele pediu para a gente transmitir o sentimento dele que é acompanhado com os nossos deputados aqui de Minas Gerais na mesma luta que nós temos aqui. Então, eu também queria muito saber do nosso comandante Conel de Mar, que é um parceiro nosso de longa data, a respeito de algumas demandas que a gente já protocolizou junto ao comando, o porquê desse adiamento. Haja vista que nós, quando nós ingressamos na Polícia Militar, igual o Saindo Rodrigues, eu sou de 88, nós sabemos que alguns exames que serão submetidos de novo, pode haver, por exemplo, reprovação. O teste psicológico, por exemplo, que vai ser submetido todos vocês, poderá, inclusive, reprová-los. E como fica a situação? Se o nosso candidato já passou em todas as fases, se ele vier a ser reprovado novamente, então, isso é uma indagação que a gente traz com preocupação, porque nós, que fizemos o psicológico lá atrás, o teste psicológico, sabemos que o teste psicológico influencia cada dia na sua vida. Então, vamos supor que o nosso companheiro aqui, que está aqui hoje, ele vai submeter de novo ao teste psicológico. Como é que vai estar sendo submetido a isso novamente se for reprovado, sendo que ele já foi aprovado lá atrás? Que, aliás, diga-se de passagem, nosso comandante coronel de mar, houveram muitas reprovações no psicológico. Nós fomos demandados muitas vezes lá na Aspra para a gente entrar com as ações, para rever a questão do psicológico, e nós acompanhamos isso de perto. Então, isso é uma preocupação que nos traz aqui. E outro fator que, para nós, é uma surpresa, quando é de mar, relativa ao certame, o edital não tinha essa previsão editalícia. Então, essa reconvocação para essas provas, a meu ver, isso fere direito. Então, eu até estava conversando com os nossos companheiros aqui, que vão fazer, vão ingressar na Polícia Militar, se Deus quiser, no próximo ano, trazendo essa preocupação, que serão submetidos a demais testes também, além do psicológico. O senhor deve explicar isso aqui muito bem. E como será se, por acaso, ele for reprovado na questão do exame de vista, por exemplo. Então, além da preocupação política, nós temos a preocupação jurídica também desse concurso. Porque nós, enquanto representantes de classe, a gente tem acompanhado muito essa questão da violência no nosso Estado. E o que nos traz aqui, de certa forma, uma surpresa para esse governo, que se dizia novo no aspecto de trazer uma segurança maior para a Minas Gerais, ele vai trazer, na verdade, uma insegurança. Porque nós, que entramos na Polícia Militar, nós sabemos o tempo nosso de caserna. Então, 30 anos. ano passado, eu comprei 30 anos, fui para a reserva, e o déficit que se apresenta ao final do ano agora é de mais ou menos 2 mil homens. E nós temos uma preocupação maior ainda, comandante, é com relação a se vier a ser aprovada a reforma da Previdência, um déficit maior ainda, porque nós temos hoje, em condição de ser transferido para a reserva, só nos quadros da Polícia Militar, algo em torno de 6 mil homens. se houver realmente uma reforma da Previdência aprovada, os moldes estão aí hoje, 6 mil homens a menos na rua. Já com o déficit já apurado hoje, que nós temos algo em torno de 12 mil homens, que a lei efetiva prevê 51 mil homens. E nós temos um déficit de 12. E, ao final, agora, se vier a reforma da Previdência, nós teremos 18 mil homens a menos em Minas Gerais. Então, isso é um perigo muito grande, primeiro, para o policial militar que vai estar na rua. Que nós já sabemos que o confronto é muito grande, nós temos aí esse novo cangaço aterrorizando nosso Estado de Minas Gerais. E, se vier a efetivar essa reforma da Previdência, nós teremos esse déficit gigantesco nos quadros da Polícia Militar. E, olha, que nós estamos todo dia sendo questionado sobre se o militar vai para a reserva ou não, só com o anúncio da reforma da Previdência. Então, assim, nós temos esse quadro de 12 mil homens, a menos que tem na lei de efetivo, nós temos essa expectativa de 6 mil homens, Coronel Sandro, 6 mil homens saírem amanhã da Polícia Militar. Então, assim, nós temos essa preocupação, nós estamos com vocês nessa luta e pode ter certeza que aquilo que demandar da ASPRA, a gente vai estar na luta com vocês. Eu agradeço a oportunidade, Sra. Rodrigues, parabenizo, e deixar claro que nós vamos enfrentar essa demanda com vocês, onde vocês quiserem. Ok? Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito bem. Sr. Presidente. Palavra do deputado Coronel Sandro. Só para confirmar, Bahia, em uma das reuniões que eu tive com o governador, eu passei essa informação para ele, da possibilidade de, no mínimo, 6 mil policiais militares serem transferidos para a reserva em decorrência da reforma da Previdência. Ele tem a informação e, como ele teve o cuidado de anotar, eu acredito que talvez ainda não tivessem passado para ele a informação. Só esse esclarecimento. Presidente, obrigado. Ok. Estamos aqui com algumas participações que estão interagindo, está sendo transmitida ao ouvir pelo YouTube, com a participação interativa. Denis, de Brasília, o Estado fala que não tem verba para o CFSD, porém, várias nomeações foram ocorridas já este ano pelo governo Zema, ou seja, tem apenas para a PMG, apenas para a PMG, para os demais, tem? Natália Ribeiro, Caroba, Belo Horizonte, a convocação dos candidatos para o novo exame psicotécnico fere a boa-fé de todos os participantes do certame. Afinal, quem será convocado? Os que já haviam sido aprovados ou todos? Se for todos inicialmente convocados, cria-se uma segunda chance e, consequentemente, ilegalidades. A intervenção da Natália é, sob a ótica do direito, está absolutamente correta. Pedro Henrique, por que o CFO e o curso sargento não foram suspensos? Natália Ribeiro, a repetição de exames está criando uma incoerência muito grande. Além disso, suspensão de aumento acarreta uma série de consequências para os candidatos, sobretudo incerteza quanto à convocação e à boa-fé daqueles que prestaram o concurso a tempo e modo. Apenas a administração pública está sendo beneficiada. Pedro Henrique, por que quem entra com reserva de vaga não repetizamos na PM? E nós teremos que repetir o que fica registrado a participação. Essa questão da boa-fé é lembrada, que rege as relações da sociedade e a boa-fé. Esse é um princípio que nós estudamos no direito. A boa-fé é que move as relações. O edital de concurso, segundo consta, o edital é a lei do concurso. Se o edital é a lei do concurso, ele estabelece um vínculo entre essas partes. Se não há previsão, se a previsão está sendo feita, é melhor que ela seja reconsiderada e melhor estudada. Nós já tivemos situações em que há equívocos por parte da Polícia Militar, sim. A Polícia Militar não é todas as vezes que ela está absolutamente correta e aliada com os ditames da lei, enquanto instituição. Muitas vezes, quem orienta, orienta a decisão do chefe orienta de forma errada. A questão da boa-fé é algo que tem que ser levado em conta e o edital. O edital é a lei do concurso. Se não há essa previsão, então, como nós vamos exigir? Passa a palavra ao ilustre sargento Tarley, representante aqui da Ascobon. O senhor tem a palavra para as considerações. Senhor presidente, sargento Rodrigues, ao qual cumprimento os demais deputados, senhor presidente Coronel Edmar, qual tive a honra de conhecê-lo nos trabalhos da Comissão de Direito Militar, como membros colaboradores que somos, sargento Bahia, meu amigo, representando o subtenente Gonzaga e a Aspra. Eu acho que eu sou o único da ativa aqui, por enquanto, deputado, eu tenho, acho que eu não é e resolvido por uma lei complementar de autoria do deputado sargento Rodrigues, lei complementar 62, que no meio do concurso em 97, mudaram as regras e deixaram vários candidatos apreensivos, sem empregos, porque pediram a demissão para continuar no concurso, e essa injustiça, graças a Deus, foi resolvida em 2001 com a lei complementar 62 de autoria do sargento Rodrigues. Eu vejo com muita apreensão essa decisão do governo de não convocá-los, não só pelo embrólio jurídico que foi causado, como já mencionado pelo deputado, mas também como policial militar da ativa. Quando eu entrei, todos falaram aqui de quantidade, quando eu entrei tinha aproximadamente há 20 anos atrás, comemorei com a minha turma semana passada 20 anos de polícia, sou da ativa, amanhã estarei de serviço lá no 65, em Esmeraldas, e quando eu entrei há 20 anos atrás, nós tínhamos cerca de 45 mil homens na ativa. 20 anos depois, temos 39, com o risco de chegarmos a 33 mil homens na ativa. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Senão, você vai comparar. Mas o homens aqui é... Vocês entenderam, não é? Na língua portuguesa, homens... Sim, obrigado, deputado. E eu gostaria de dizer para vocês não só a apreensão no sentido de população, a apreensão de nós que estamos na ativa. Nós temos uma jornada de trabalho que, graças também a uma legislação daqui, oriunda, aí, de iniciativa do deputado Sargento Rodrigues, nós temos uma escala mensal de 40 horas, porque, se não fosse assim, quando eu entrei, nós não tínhamos horários. Trabalhávamos conforme a polícia precisava. Porém, o que está acontecendo? Como nós não possuímos a quantidade suficiente de policiais à rua, as escalas não nos dão condições de descanso. O descanso não no sentido de ter oito horas de sono apenas, mas o descanso de atender nossos familiares, o descanso de baixar aquela descarga de adrenalina que nos toma em todo o nosso serviço policial militar, o descanso de fazer com que o nosso corpo tenha condições de, no próximo turno de serviço, atuar da mesma forma. Hoje, se um policial militar tira a sua licença-saúde, nós ficamos apreensivos, porque é um policial militar a menos numa viatura, uma viatura a menos, e nós vamos dobrar o nosso atendimento. Nós vamos dobrar o nosso patrulhamento. Nós vamos dobrar a quantidade de bairros e pessoas que nós temos que proteger. E ele precisa cuidar da saúde dele. Então, nós precisamos muito de vocês. Precisamos muito que se abra concursos, porque um espaço de tempo, um, dois anos sem convocação de policiais militares, são três, quatro mil policiais a menos na rua para proteger a população. Então, muito além desse embrólio jurídico que foi causado, essa desconvocação de vocês, ou essa prorrogação de nomeação, digo, início de curso de vocês, também causou um problema muito sério para a população e para nós que estamos na ativa. do que nós continuamos sem policiais para nos apoiar nas ruas. Então, estamos aqui como representantes dos policiais militares da ativa pedindo ao governador que inicie rapidamente o concurso, que inicie a convocação de vocês o mais rápido possível, e sem a realização de novos exames. Porque, imagina, vocês tinham uma condição em que vocês estavam ali esperançosos e iniciaram o concurso, de repente, saem do serviço, deixam suas casas, criam dívidas e aí vem este embrólio. Será que no exame psicológico vocês terão a mesma capacidade, tranquilidade de fazê-lo como fizeram no início? Como exigir isso de vocês? como exigir se o próprio Estado causou a vocês uma apreensão, um nervosismo, uma insatisfação, uma ira, porque não tem como dizer que nós não ficamos com raiva, ficamos. Ser humano, não tem como. Dizer, falar assim, não, não quero com raiva, não, são bonzinhos. Não. E como não dizer que nós precisamos de vocês porque nós temos policiais adoentando nas ruas? É preciso, senhor Tente Coronel de Mar, que a polícia faça um estudo disso sim, os impactos do trabalho diário e o tempo de descanso que ele necessita para recompor física, psicológica e química do seu organismo para ele exercer novamente a sua função. Porque nós estamos ficando doentes, suicidando, deixando nossas famílias, doenças como cardiopatias, diabetes, e ninguém explica o porquê. Então, o ingresso de vocês é necessário para que nós possamos continuar a desempenhar um papel bom para a sociedade, para que nós possamos desempenhar um papel bom como seres humanos e para que a sociedade tenha segurança. Por isso, eu acho muito importante essa audiência pública e que o governo rapidamente os convoque e inicie este curso. Muito obrigado. 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 Obrigado, Sargento Tarley. A presidência passa a palavra. Marco Túlio está aí? Ah, desculpa, desculpa, esqueci, esqueci. Bruno Leio já falou, né, Bruno? Já. Marco Túlio de Souza Dornelas, concursado, o senhor tem a palavra. Boa tarde, todo mundo, boa tarde, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, deputado Douglas Mello, Bruno Engler, boa tarde, presidente Coronel Edmar, Sargento Marcos Antônio, Sargento Tarley. Vou procurar não me alongar muito. Antes de tudo, gostaria de deixar bem claro que, desde a retificação do edital até hoje, em momento algum, a nossa intenção foi de afrontar o governo, de afrontar o comando da Polícia Militar. no primeiro momento, nós ficamos desesperados, sim, normal, mas, com o tempo, a gente foi amadurecendo, conversando com vários deputados, conversando com pessoas de dentro da Polícia Militar, fomos instruídos. Então, é isso. O que a gente busca é uma aproximação, é o diálogo, no intuito de amenizar os nossos prejuízos, que já tivemos. Enfim, obrigado, Sargento Rodrigues, por nos convidar a compor a mesa. Estou compondo a mesa com a missão de representar todos os candidatos e mostrar o que a gente está passando, mas é difícil. É uma situação difícil pelo seguinte. Eu tenho dificuldade de expressar a situação de vários candidatos, porque, você imagina, vários candidatos têm o sonho, desde criança, de ser policial militar, e não é fácil entrar. Não é fácil entrar para a Polícia Militar, ainda mais para a Polícia Militar de Minas Gerais. E aí o candidato faz a inscrição no concurso, estuda, faz a prova, passa na prova, faz os testes físicos, os exames médicos, os exames psicológicos. E eu passei por tudo isso também e posso dizer que uma das melhores sensações que eu já senti no mundo é sentir orgulho de si mesmo. Nós tínhamos essa dúvida na transição do governo se iria cancelar o concurso, se iria haver algum adiamento, e, por conta disso, a gente aguardava alguma publicação do governo Zema, do novo governo. E, no início do governo Zema, teve a publicação do último resultado que a gente esperava, que era o resultado dos exames complementares, aliás, dos recursos dos exames complementares. e isso aconteceu. Como isso aconteceu, nós ficamos confiantes e ninguém esperava que fosse ter algum adiamento, nem cancelamento. E várias pessoas já falaram com nós o seguinte, mas por que vocês não esperaram a publicação do resultado final, não esperaram a homologação do concurso? Só que é o seguinte, só para esclarecer, entre a publicação do resultado final e a convocação para a matrícula, o candidato teria de dois a três dias úteis, se não me engano, para juntar várias certidões, o candidato que é de fora do Estado ou do interior, ele tem que organizar a mudança, fechar contrato de aluguel aqui em Belo Horizonte, quem tem família tem que matricular o seu filho em uma escola, enfim. Para o candidato organizar tudo isso, ele precisa de um tempo. Então, se o candidato já passou por todas as etapas, já foi publicado no CRS todas as etapas, o candidato não espera que vai ter algum adiamento e o candidato ele se antecipa e toma essas providências, porque, se ele esperar a publicação do resultado final, ele corre o sério risco de não conseguir alguma certidão, alguma coisa do tipo, e aí, sim, de fato, ele vai perder o concurso dele. Então, o candidato se antecipa. Então, os candidatos que pediram demissão dos seus empregos, pediram exoneração de cargo público, não foi uma atitude sem pensar, uma atitude ali na euforia, o candidato pensou, ele pensou e a melhor forma realmente era se antecipar. Enfim, como eu disse, é difícil expressar a situação dos candidatos pelo seguinte, como eu falei, uma das melhores sensações do mundo é você sentir orgulho de si mesmo, e nós sentimos isso com a publicação do recurso, dos exames complementares. E aí, o candidato que está todo orgulhoso de si, ele vem para Belo Horizonte, ele já largou, ele já vendeu todos os seus pertences na sua cidade natal, tem candidatos que é de fora, de Brasília, da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, gente goleaz. Tem baiana aí também? Tem algum baiana aí? Ou não está aqui? Aqui não. Ah, não? Pode continuar. Mas, enfim, aí o candidato, ele vem para Minas Gerais, para ele poder entrar na Polícia Militar de Minas Gerais, já contou isso para todos os seus familiares. Ele chega aqui, ele descobre que ele está desempregado, ele já fechou o contrato de aluguel, não consegue pagar o aluguel, vai ser despejado. Como é que fica esse candidato? Como é que eu descrevo ele? Ele está triste? Não é só triste. Ele está desesperado? É muito mais do que desesperado. Enfim, não vou nem tentar descrever a situação do candidato, porque não tem como. Eu já tive contato com alguns candidatos que chegou para mim e falou, Martoli, eu vim de fora, estou desempregado, não conheço ninguém em Belo Horizonte, não consigo emprego, eu tenho filho, tenho esposa para criar e não estou tendo condições de colocar comida na mesa. Como é que eu descrevo esse candidato? Não tem como. Eu não tenho palavras para descrever um candidato desse. Enfim, cada um pensa como achar melhor. Gostaria, então, de fazer um apelo ao governo para que reveja os atos. E, se não for rever os atos olhando o lado do candidato, então, por favor, que reveja os atos pensando na sociedade. Porque, veja só, só esse ano, mais de 600 policiais saíram da ativa. Só hoje, nós olhamos agora o dinheiro oficial, foram mais de 50 policiais que saíram da ativa. Ou seja, nem de perto, nem se convocar todos os acidentes desse concurso vão repor o efetivo, porque não tem só desse ano. O último edital, se não me engano, é de 2016. Não vai nem de perto repor o efetivo. E aí vai adiar, vai adiar para início do ano que vem e, no edital, prevê o curso de formação em sete meses. Mas, em reunião com o comandante geral da PM, até aproveitar o incêndio para agradecer ao coronel Giovanni pela oportunidade, mas ele nos adiantou que há a possibilidade do curso de formação acontecer em nove meses. Ou seja, há a possibilidade da sociedade só receber novos policiais em novembro do ano que vem, com déficit de 12 mil homens. Só esse ano já foram mais de 600 que saíram da ativa. A reforma da Previdência não precisa nem de ser aprovada. Tem vários policiais, quem tem contato com policial, quem tem policial na família, sabe que tem muitos policiais que já estão pedindo contagem de tempo de serviço com medo da reforma da Previdência. Não precisa de ser aprovada, já está acontecendo. E aí, até novembro do ano que vem, tem um problema que é o seguinte, saúde é responsabilidade do governo, sim, mas tem hospitais particulares, educação, a mesma coisa, tem escolas particulares, mas segurança pública, o governo, ele tem o monopólio da segurança pública. Só o governo que é responsável pela segurança pública. Claro, na Constituição tem lá, que é responsabilidade de todos, mas não tem como você contratar uma empresa para fazer um policiamento nas ruas. É o governo que coloca o policial na rua. Enfim, para não me alongar muito, vou dar a oportunidade do Lucas falar, pedir mais uma vez ao governador, ao senhor secretário Otto Levy, que é o presidente da Câmara de Orçamento e Finanças, por favor, reveja os atos, porque, além de nós, candidatos, estarmos sofrendo com a situação, nós já estamos tendo prejuízo com a situação, tem também o lado da sociedade. Obrigado. Obrigado, Marco Túlio. Presidência, passa a palavra ao senhor Lucas Nichelson Honório Fernandes. O senhor tem a palavra. Obrigado. queria cumprimentar aqui todo mundo que está na mesa, agradecer ao deputado Sargento Rodrigues pela oportunidade. E, como todos já falaram aqui, eu não vou falar mais do mesmo, eu só queria estar aqui representando as pessoas que vieram de outro estado, é o meu caso, eu sou de Brasília, eu sou casado, eu tenho uma filha, eu vim com a minha filha, vim com a minha esposa, nós dois largamos os empregos lá, eu trabalhava em uma multinacional, já quase cinco anos na empresa, eu era gerente comercial, vim para ganhar menos, porque eu tinha um sonho de ser policial militar, independente do local. E, quando saiu o edital aqui da Polícia de Minas Gerais, eu vi uma oportunidade, eu sei que todos que estão aqui se prepararam muito, eu sei, eu sei porque eu passei isso na pele, eu trabalhava e chegava em casa, só comia alguma coisa, ia para o cursinho, quando chegava em casa, eu ia revisar, às vezes, quatro horas da manhã, minha esposa ia mandar eu dormir e, no outro dia, sete horas da manhã, eu tinha que estar de pé porque eu tinha que trabalhar novamente. E isso foram seis meses nessa rotina, eu sei que muitos estão se identificando nesse momento, porque a gente sabe que é difícil. depois da prova que saiu o nosso nome lá para a segunda etapa, a gente passa por várias outras etapas, exames médicos, exames complementares, psicológico, teste físico, a gente tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, e nunca que a gente vai imaginar que isso vai acontecer. Eu queria aqui pedir, como todos já pediram, fazer mais um apelo para o governo, pensar nessas pessoas, no meu caso, estou em Belo Horizonte, já tinha alugado apartamento, já tinha mobiliado apartamento aqui, não tem como, como o Marco Tullio falou, não tem como a gente aguardar a publicação, a homologação do concurso, o lapso temporal é muito curto, principalmente para nós que somos de outros estados, de outras cidades, pessoas que vieram do interior também, não tem como, é humanamente possível você alugar um apartamento em três dias, procurar alugar, no meu caso, que tenho filha, tinha que matricular minha filha, já estava perdendo o prazo para matricular, porque foi em fevereiro, então, a gente se vê numa situação muito complicada e quando saiu o adiamento eu fiquei em desespero, o Marco Tullio descreveu aqui o que ele estava falando era eu, que eu estou aqui com a minha filha, com a minha esposa, nós dois desempregados, no local que a gente não conhece ninguém, não tem ninguém para nos indicar no emprego, não tem um familiar, não tem como voltar porque a gente tem que pagar a multa do contrato de aluguel, se voltar fica pior, então, eu sei que outras pessoas que estão aqui também estão na mesma situação e eu estou aqui simplesmente para representar essas pessoas e pedir mais uma vez para o governo para que ele reveja, nós sabemos que o custo hoje nosso, se a gente for olhar para outras áreas, é baixo, na reunião que a gente teve com o comandante Coronel Giovanni, ele falou que o custo hoje mensal é 6 milhões, para nós parece ser muito, mas para o governo a gente sabe que não é muito, tem como ele apertar em outras áreas para sobrar esse dinheiro e como já falaram aqui, segurança pública é investimento, ele não vai estar fazendo um gasto, ele vai estar investindo e é isso, eu queria só deixar aqui contar o meu caso. Obrigado. Acho que a situação vivida pelo Lucas e Kelson, ela retrata muito bem a gravidade da situação. sobre o aspecto da questão social, humana, ele conseguiu trazer aqui, acho que o exemplo dele é um exemplo de muitos que aqui se encontram e de muitos que estão também, que não puderam vir, às vezes até não puderam vir por causa da questão financeira também, não tinha nem recurso para vir aqui, se tivesse com disponibilidade de recurso também estariam aqui participando, mas eu acho que o Lucas conseguiu traduzir muito bem o estrago o grave problema social que a prorrogação do concurso para o ano está trazendo. Um ano pagando aluguel sem receber, um ano bancando a escola da filha sem receber, ou seja, isso tudo tem um impacto gravíssimo. e nós esperamos que o comando da Polícia Militar possa rever essa situação. Eu estou até preparando um requerimento para que o comando-geral da Polícia Militar reveja a exigência que fora feita. Me parece que uma exigência do exame toxicológico isso é de 180 dias, mas os demais acho que é possível que a Polícia Militar repense na medida que foi adotada. A presidência vai convidar para fazer uso desse microfone que está aqui e agora com intervenção máxima de três minutos que é praxe da comissão. Apenas diz o nome e pode ir direto no assunto. Luiz Fernando Brito. Ali aquele microfone ali atrás. Por gentileza, Luiz. Boa tarde, senhor presidente. Toda a mesa composta. Não vou nem usar os três minutos, não. Bem breve. só fazer um adendo ao que o deputado Douglas Melo falou com relação aos dados da segurança pública em Minas. Com certeza, em momento algum, nós vamos desconfiar dos dados publicados pela PM. Mas eu tenho uma hipótese do que pode estar ocorrendo para o número. A análise quantitativa está diminuindo. Pequenos furtos, pequenos roubos, a população já está tão acostumada que ela nem mais realiza um boletim de ocorrência. Então, essa estatística não entra para os dados. Outra hipótese, o crime está cada vez mais qualificado. Então, a bandidagem não está mais preocupada em furtar, roubar uma residência. Os caras estão planejando assaltar bancos justamente em cidades pequenas onde não tem a quantidade de efetivo considerável da polícia. e um ponto me deixa um pouco com medo. Os estados limítrofes com Minas Gerais estão cada vez mais investindo pesado na segurança pública, que é o caso de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E o meu medo é a bandidagem infiltrar aqui no nosso estado e tocar o terror na sociedade. É apenas essa contribuição com relação aos dados. Mas, em hipótese alguma, duvidando dos dados da Polícia Militar de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando Brito. João Batista Carvalho. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na presença do presidente. Você é bem incisivo. A questão é relativa aos exames. Buscamos hoje a convocação já. Esse é o que todo mundo traz na série. Tenho certeza que a instituição também busca isso, que é de interesse de todos. Mas, ainda que essa convocação saia nos próximos meses, se manter essa ideia de novos exames, não vai ser mil ou dois mil que vai tampar o sol com a peneira, como o senhor mesmo falou, mas vão ser bem menos, porque só o exame psicológico vai reprovar, se não mais da metade, um número bem grande. Então, gostaria de pedir que a instituição conversasse com a gente, porque todos aqui, no mínimo, têm ensino superior. Então, já entendes que todos têm uma capacidade intelectual para poder debater com a instituição. temos direitos e princípios que devem ser respeitados. Não pode ser imposto sobre a gente decisões que parecem mais sanções para a gente. Pedir para repetir tais exames deixou todo mundo perplexo. se fosse pedir fazer um exame psicológico hoje, quantos passaria? Parece uma situação assim, indescritível. Eu só gostaria de pedir isso e ressaltar que a instituição converse com a gente e chegar no ar dentro para poder resolver essa questão dos exames. Obrigado, João Batista. Desirê. Desirê. Pode usar esse outro microfone se você quiser. Pode abaixar, pode deixar aí do jeito que ficar mais confortável para a sua fala. Pode fazer, sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estou com vergonha, desculpa. Pode ficar tranquila. Eu gostaria de fazer um apelo. Viu, Desirê? Pode respirar. Você não está na Comissão de Direitos Humanos, você está na Comissão de Segurança Pública. Pode ficar tranquila. Viu? Eu estou representando tanto os policiais masculinos, mas, principalmente, as PFEMs, que têm grande importância na polícia. E eu gostaria de fazer um apelo aos senhores deputados com relação aos exames e ao início do nosso curso de formação. Está havendo muita divergência com relação a isso, então, eu queria pedir pedir por todos que o nosso curso, se possível, tivesse o início antes do vencimento da validade dos exames nossos, os complementares e o psicológico, principalmente. E, também, que, se a gente começasse o curso antes, por exemplo, em agosto, teria um maior aproveitamento do efetivo, que a gente poderia já estar apto para fazer operações, por exemplo, em épocas como o Natal e o Carnaval do ano que vem também, que eu acho que é muito importante. E eu acho que é isso. Agradecemos, senhorita Desirê, passamos a palavra ao Pablo Ramirez Tadeu. Bom, boa tarde a todos que estão presentes. À mesa, eu gostaria de agradecer a cada um. A presença de todos aqui é muito importante para nós. Eu vou ser bem breve. Eu gostaria de não fazer uma pergunta, mas de levantar um ponto que eu acredito que todos nós aqui concordamos. A questão dos novos exames que a Polícia Militar está pedindo para nós fazer é um ponto que, quando vocês forem levar isso à frente, a questão financeira é importante, sim, para todos nós, os gastos que a gente já teve até então, mas não é a nossa principal luta, porque eu acredito que, se nós, se vocês levar isso à frente, conseguir chegar no governo, e ele der uma proposta financeiramente, uma solução de não gastos, que esses exames sejam gratuitos, não vai solucionar o nosso problema. Refazer esses exames, que é principalmente a nossa luta, o exame psicológico, principalmente, na última etapa que nós fizemos, eliminou cerca de 40%, eram 2 mil candidatos, cerca de 700 pessoas tomaram, foram considerados inaptos. Então, não é esse apelo financeiramente que também é prejudicial para nós, mas, principalmente, essa questão de refazer os exames. E outro ponto é que eu gostaria que vocês pedissem para levar, como já foi ressaltado, o próprio governo, com esse adiamento, causou um dano psicológico para nós, igual falou, ressaltou, que não tem como um ser humano ficar normal diante de uma atitude dessa. Ficamos com raiva, na verdade, acho que nem raiva, acho que todo mundo fica muito apreensivo e muito aflito sem saber o que vai acontecer. O próprio dano psicológico que eles causaram em nós, eles vão cobrar na frente que a gente esteja perfeito. Esse é o meu ponto. Obrigado, Pablo. Leandro Silva de Menezes. Boa tarde, senhores deputados que estão aqui nos representando. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, dessa audiência. E eu vim aqui hoje não para fazer uma pergunta, mas para fazer uma colocação. O nosso governador, no caso o governo, manifestou novamente uma falta de respeito com os candidatos e com os cidadãos. Por quê? Porque foram convidados para estar participando dessa audiência pública e hoje aqui só estão presentes os senhores deputados. O governo não veio e não mandou nenhum representante para estar aqui nos ouvindo e dialogando conosco com relação à nossa situação. como cidadão e uma pessoa que exerce o meu direito do voto, eu gostaria de estar deixando bem claro para o nosso governador que aqui estão eleitores que merecem o respeito desse governo que deveria pelo menos ter mandado alguém para representá-lo e assim não fez. No mais é isso. Obrigado. 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 Obrigado, Leandro. Como nós já estamos com os requerimentos aqui prontos, vamos passar a palavra agora ao Tenente Coronel. Deputado, só pela ordem, um minutinho? Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Douglas Mello. O deputado, eu queria deixar já aqui algumas perguntas só para eu não interromper o Tenente Coronel. A reunião que nós tivemos da comissão com o Coronel Giovanni foi proposto, ele disse, que faria um estudo para que a FEMIG ou o governo do Estado procurasse uma solução para que eles não precisassem realizar os exames e pagar. E quanto ao exame psicológico, que é o que mais os assusta, o comando ficou de nos dar um posicionamento. E concordo com eles quando eles dizem que eles já vão para o exame abalados psicologicamente. É igual aquela questão quando a gente estava no ensino médio, ensino fundamental, a professora chegava do nosso lado na frente da sala e perguntava quanto que é 2 mais 2. A gente não sabia, porque é a pressão. Não sabia, mas com a pressão... Com a pressão, então, o que a gente quer propor aqui é que o comando assuma esse compromisso. Eu acredito que o governo entende que a PM precisa. E a outra questão, nós não falamos aqui. Os formandos que vão completar 30 anos antes da convocação, que também estão sendo muito prejudicados. E só para encerrar também, tem alguma pessoa, eu não me lembro o nome, que veio de Goiás também, que é a mesma situação. Está com a família e passando necessidade porque não consegue emprego esperando a convocação. E o Lucas, inclusive, que estava ali falando, eu acompanhei a situação dele, ele era de uma multinacional muito bem empregada e ele não consegue emprego mesmo tendo experiência, porque nenhuma empresa o quer como gerente, já que a qualquer momento ele pode ser convocado. Então, é o que eu queria passar para o senhor, Tenente Coronel, quanto às questões que foram assumidas no dia da nossa reunião com o comando geral. Obrigado, deputador Gasmelo. Nós temos aqui a mensagem pela internet, interagindo com a comissão. João Canoas, boa tarde, senhores membros da comissão, queria questionar sobre o quesito idade. Realizei todos os processos do concurso com a idade de 29 anos. Em fevereiro de 2020, estarei com 30 anos e terei minha matrícula de deferida. Se dou, se dou obrigado a entrar com, sendo obrigado, ou serei obrigado a entrar com o liminar judicial, esta liminar pode ser derrubada a qualquer momento, fazendo com que todo o esforço, dedicação, sacrifício tenha sido em vão. mais um questionamento do Pedro Henrique, duas vezes aqui, questionando o CFO, porque também não foi postergado. Tem umas questões que, talvez, é pela inexperiência de quem está fazendo a, ou até mesmo pela, tomado pela, pela necessidade, tem alguns questionamentos que, pela minha experiência que eu tenho como legislador, como policial da reserva, ela, não é o caminho mais adequado. com relação à idade, eu já vou antecipando o deputado Douglas Mello, e até conversava aqui fora dos microfones com o deputado Bruno Engler, agora, sobre esse quesito, eu já vou até encaminhar a fala do tenente coronel Edmar aqui, e isso nós vimos e ouvimos o nosso presidente da república falar o tempo todo, não dá para você ter um policial com 60 anos de idade carregando um fuzil na mão ou uma metralhadora, não se combate o crime com essa questão. Eu prefiro me empenhar o máximo para resolver o problema, resolver o problema da convocação, o mais breve possível, e eu vou me empenhar o máximo, porque não dá para se alterar a lei por causa de um concurso, porque quando se altera a lei, todos os demais concursos terão essa questão da idade. E aí, quem fala aqui é quem esteve 11 anos no combate ao crime, seis deles no combate, no comando de uma viatura do batalhão Rotam. então a questão da questão física do policial militar da atividade de rua, ela é fundamental. Então se você soma, ah, deputado, soma mais cinco anos e você entra com 35 e 30, mais 30, não vou falar os 35 que estão tentando bater as nossas portas lá no Congresso Nacional, não. Se for mais 30, você vai parar com 65. Não existe soldado com 65 anos correndo atrás de bandido. Esquece. e não vai ter. É, eu falo isso porque eu tenho 54 anos, pratico atividade física constantemente e sei. E sei. Eu ainda estaria ainda exercendo a minha atividade. Mas muito diferente quando eu comandei uma viatura Rotam. que era, além de ser bastante esbelto, para não dizer bem magricela, a gente tinha uma condição física completamente diferente. E aí eu já vou deixar claro, os senhores não encontrarão muito eco com essa questão do quesito idade, não, porque nós que pertencemos à instituição e conhecemos bem essa necessidade da capacidade de resposta física, e esse é um quesito que eu prefiro quebrar a pedra aqui, fazer todo o esforço, acredito que o Coronel Santo também pensa de igual forma, até que a gente encontre uma outra solução, porque se altera a idade por causa de um concurso, os demais que virão. Então, esse é um ponto que vocês precisam ter um pouquinho mais de compreensão. E cabe a nós fazer um esforço maior junto ao governo para que isso não aconteça, que a validade do concurso de vocês não atrapalhe com a prorrogação o ingresso de vocês. Se for o caso, e aqui muito bem lembrado pelo sargento Tarley, eu fui autor da lei complementar 62 de 2001, quando se alterou o ingresso da Polícia Militar de primeiro grau para segundo grau, que com o pós-greve de 97, que eu sou fruto dela, a Polícia Militar, o alto comando, falou assim, não, agora nós vamos dar uma chacoalhada aqui, vamos mudar para segundo grau. Lá em 97, o ingresso da Polícia Militar. Só que esqueceu que o edital tem força de lei. Edital tem força de lei. E aí fizeram a revelia. Fizeram na vontade própria. Não, agora é segundo grau. Só que as pessoas já tinham passado o concurso de um edital com exigência de nível primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental. E aí nós aprovamos a lei posteriormente do governo Itamar Frão, retornando o direito de todos aqueles que estavam na fase de concurso. Quem quiser dar uma olhadinha na lei, oriunda do PLC 34, consequentemente, a aprovação da lei complementar 62. Foi exatamente por isso. E quando eu vi aqui o novo chamamento para a questão de novos exames, a gente lembra do edital. Será que o edital prevê? Houve a previsão? Porque é um princípio um princípio que é inafastável da administração pública. Ao particular, o que não é proibido é permitido. A administração pública só poderá fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. Não é vontade do... Não é poder discricionário do administrador. seja ele secretário de Estado, general, coronel, desembargador, juiz, deputados, estadual, federal, ministro. É somente o que a lei determina. E nesse caso, a lei é o edital. E aí, quem está falando disso não é o deputado Sargento Rodrigues. É os papas do direito administrativo. Celso Santoro Bandeira de Melo, Maria Zanella de Pietro, são aqueles que realmente são papas. Eu não. Eu só sou aluno deles. Então, é bom que se saiba disso. Passo a palavra... Sr. Presidente, pela ordem. Pois não, coronel Sandro. A excelência é a palavra. Foi muito oportuno que o senhor tenha tocado nesse assunto da idade, porque me chegaram também algumas demandas nesse sentido. Salvo engano, até foi apresentado ou estaria para ser apresentado um projeto nesse sentido, que eu ainda não verifiquei, mas é ressaltar isso, gente. Com 65 anos, policial militar não tem condição física, em regra, de cumprir a atividade. Essa é uma das questões importantes nisso. E a outra é que nós estamos diante de uma excepcionalidade que não justificaria fazer uma alteração numa lei que vai impactar para a frente muitos outros concursos. Não seria razoável. razoável. A administração pública trabalha com princípios. Um deles é razoabilidade, que não teria. Então, o que a gente tem é que considerar e buscar encontrar alternativa. nós temos casos que, eventualmente, poderão superar o limite de 30 anos quando, se nós não conseguimos antecipar essa convocação ou fazê-la imediatamente. temos. Então, é identificar esses casos e encontrar a solução para esses casos. E não promover uma alteração numa legislação que, em regra, ela não atingiria o interesse público. É isso aqui. Por isso que eu estou reforçando aqui a fala do deputado Sargento Rodrigues, porque a gente está completamente empenhado nessa causa. Mas é claro que a gente tem algumas limitações. Essa é uma delas. do deputado. Então, é isso que eu queria deixar registrado. Agradeço ao Coronel Sandro, porque, não fica achando que eu combinei nada com ele, não, mas porque a gente já tem uma visão muito clara dessas questões. Ele é Coronel da Reserva, eu sou Sargento da Reserva, o Bahia, o Sargento que cabe a Bahia, já está na Reserva, não é, Bahia? Já está na Reserva. E nós temos essa mesma forma de pensar, porque a gente sabe. Quem tenta dentro de uma viatura, a gente sabe como é. que é. Ah, deputado, mas se eu for para a administração, isso aí é uma exceção da regra. E a tendência é cada vez mais extinguir a burocracia com a composição de polícia. E até substituir por agentes administrativos. Então, da mesma forma que eu apresentei um projeto de lei e resgatei, foram 600 resgatados, que já estavam perdidos, tinham dado como perdido, eu resgatei. é mais fácil a gente apresentar um projeto de lei se vocês não conseguirem um abrigo no âmbito judicial, certo? É mais fácil a gente apresentar um projeto de lei e resgatar essas pessoas do que alterar a idade. E não vai encontrar eco, inclusive, no comando também, não. Já vou adiantando para vocês. Nós temos uma forma de pensar pela experiência de vida. Ela não é teórica, ela é de quem foi para a rua e combater o crime. Não dá para ter soldado com 60 anos de idade, tanto é que nós temos um negócio chamado PPI, Plano de Preparação para a Inatividade ao chegar aos 25 anos de polícia. São coisas que vocês não conhecem, mas que a gente conhece. Tem um... Tiago Luiz da Costa perpétuo insiste numa indagação que eu farei aqui. O QPE Música Especialista regido pelo edital DRH CRS 11 2018 de 17 de setembro de 2018 permaneceu suspenso sem previsão nenhuma de atividade. Sabemos da importância das bandas de música da PMG, além da sua importância interna em sonoridades como formatura de filhos como membro nativo, há uma importância extrema aproximando a PMG da sociedade mediante a cultura. Quando o QPE voltará? Eu quero informar ao senhor Tiago Luiz da Costa perpétuo que o músico também é empregado no policiamento ostensivo também. Então, é bom que você acrescente isso aí na sua defesa. O QPE também é empregado no policiamento ostensivo. Muitas vezes numa operação chamada fecha-batalhão, ele vai junto com o pessoal da administração pública. Então, é bom que você saiba disso. Está aqui o questionamento, mas a consultora já está preparando o requerimento competente. O Estado Brasília, Denis, o Estado fala que não tem verba para o CFSD, porém nomeações foram ocorridas. Bom, isso aqui já foi dito. Passo a palavra ao Tenente-Coronel Edmar Pinto de Assis, chefe de assistência estratégica e de pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, representando esse ato o Coronel PM Giovanni Gomes da Silva. Após a fala do Tenente-Coronel, nós passaremos a votação dos requerimentos que aqui já estão subscritos por todos os deputados que estão acompanhando a audiência pública. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, os nossos cumprimentos, e trago aqui os cumprimentos do comandante-geral, me permita registrar uma vez mais o quanto a Polícia Militar precisa do senhor nesse Parlamento. Nós, policiais militares, contamos com o senhor no Parlamento. deputado Douglas Melo, nós estivemos juntos no gabinete do comandante-geral e foi uma oportunidade de conhecer o senhor e registrar aqui o empenho do deputado em ver resolver essa situação. Na época, o senhor esteve com dois candidatos, me parece que os que ocupam a mesa, a Polícia Militar precisa muito do senhor nesse Parlamento. Deputado Bruno Engler, nós tivemos a oportunidade de conversar o telefone em relação ao assessor do senhor, prazer em conhecê-lo pessoalmente. a nossa instituição precisa muito do senhor. Nós contamos com o senhor nesse Parlamento. Deputado Coronel Sandro, nosso companheiro de muitos anos, é comandante. É um privilégio a Polícia Militar contar com o senhor nesse Parlamento. A experiência do senhor, a serenidade do senhor e a disposição para comprar algumas brigas é muito importante pra nós. E nós precisamos do senhor nesse Parlamento. Cumprimento também aqui o sargento Bahia, grande amigo de outras demandas, não é, Bahia? demanda, sobretudo, a época do Poder Judiciário. Em nome do Bahia, me permitam cumprimentar os demais integrantes aqui da mesa. E cumprimento os nossos futuros policiais militares. É uma satisfação muito grande o olhar daqui e enxergá-los de camisa branca, um ou outro com uma camisa diferente, mas com uma calça jeans. Porque, como o deputado disse, em 1900... E quanto, deputado? 84. 84. Coronel Sandro, por ali, o CFO, 84. 83. Eu, em 1990, me apresentei na Academia de Polícia Militar no dia 5 de fevereiro, com a camisa branca, com a calça jeans. Feliz da vida. Vindo do norte de Minas. Alguém que trabalhava descarregando caminhão de telha. E a Polícia Militar me permitiu ser Tenente Coronel. Vocês estão chegando para uma instituição séria, que comete erros, como qualquer instituição. Mas sejam bem-vindos à Polícia Militar. Uma instituição sem a qual o Estado para. Temos vários exemplos disso. Citamos muito Brumadinho, mas basta lembrar da greve dos caminhoneiros. A Polícia Militar fez esse Estado funcionar. As Polícias Militares do Brasil fizeram com que o Brasil funcionasse na greve dos caminhoneiros. E quando um dos candidatos usou o microfone e fez referência à questão dos números, permita responder da seguinte forma. Esses números estão baixando e eu tenho aqui esses números. Pode ter alguma outra cifra negra nisso aí, mas é com esforço e com sacrifício, por vezes, da própria vida de muitos que usam essa farda que hoje estou usando. essa farda que você vai usar. Os índices de criminalidade em Minas Gerais estão baixando. Estamos buscando chegar próximos de 2010. O deputado Sargento Rodrigues se recorda como era 2010. Tivemos um aumento dos índices de criminalidade. Estão baixando, deputado. E estão baixando porque os nossos policiais militares estão se entregando dia e noite. o nosso efetivo está reduzindo e nós estamos conseguindo reduzir o crime. O nome disso é sacrifício. O nome disso é uma gestão séria. É empenho de cada um. Do comandante-geral ao soldado mais moderno, deputado Bruno Henrique. A respeito do que nos traz aqui hoje, e já cumprimentando o deputado Sargento Rodrigues por abrir esse espaço para vocês, isso é importante, democracia se faz com conversa. Democracia se faz buscando garantir direitos. Mas me permito aqui uma breve digressão para que vocês compreendam a que ponto chegamos e por que chegamos. No dia 4 de maio de 2018, a Polícia Militar conseguiu uma autorização da Câmara de Orçamento e Finanças para abertura de concurso público visando recomposição dos quadros de praças e do quadro oficial de saúde da Polícia Militar. Por que dessa recomposição? E trago aqui alguns números e a Polícia Militar é transparente em relação a isso, não tem razão nenhuma de esconder números, esconder efetivo. Isso é público, as pessoas precisam saber disso. Nós tivemos em 2015 uma evasão de 2.291 policiais militares. Foram para a reserva, faleceram ou deram baixo. Nós tivemos uma inclusão de 270. Portanto, um déficit de 2.021 policiais militares no ano de 2015. No ano de 2016, nós tivemos uma evasão de 2.146, um ingresso de 2.804, portanto, um superávit de 658. No ano de 2017, uma evasão de 2.421 policiais militares e um ingresso e um ingresso de 2.239, um déficit de 182. No ano de 2018, uma evasão de 1.774 policiais militares e um ingresso de 107 policiais militares, um déficit, portanto, em 2017, de 1.667 policiais. Tente-se por referência a esses quatro anos, o nosso déficit é de 3.217 policiais militares. Estou contando apenas evasão. A partir desses números, nós conseguimos que o governo autorizasse, portanto, o ingresso de novos soldados e do quadro de oficiais de saúde. Tão importante quanto os senhores serão atendidos no nosso hospital militar. Precisamos brigar pelo nosso sistema de saúde, coronel Sandro. Nós dependemos da nossa estrutura de saúde. A família policial militar precisa da estrutura de saúde, portanto, é importante ter, sim, o quadro de oficiais de saúde. A autorização foi nos seguintes termos, então, 1.710 para o curso de formação de soldado. Distribuí-se da seguinte forma, 690 para a região metropolitana, atendendo a primeira, segunda e terceira regiões. 870 para o interior do Estado. Nós temos 19 regiões. Então, 16 regiões seriam atendidas, serão atendidas, permita a correção, por 870 policiais militares. Além disso, 150 do quadro de praça especialista. e aí já respondendo a pergunta, deputado, o concurso do quadro de praça especialista, ele foi suspenso, em razão do momento que eles se encontravam, ainda na fase de inscrições. Não houve realização de provas, ainda não havia sido fechadas as inscrições, portanto, é devolução do dinheiro, como ocorre em qualquer concurso público, dentro da maior normalidade, da maior legalidade e lisura possível. esse quadro de praça especialista é importante para nós, não tem dúvida. Músicos, auxiliar na área de saúde, auxiliar na área de motomecanização. Muito importante para nós. Mas, o momento levou o governo a suspender esse concurso. E eu, enquanto tenente-coronel da Polícia Militar, preciso compreender essa situação. Pois bem, o curso de Belo Horizonte estava previsto para iniciar no dia 11 de fevereiro de 2019. As etapas do concurso foram todas superadas até a data conforme previsto no edital. Quero crer que todos que aqui estão aguardavam apenas a homologação do concurso. Uma vez homologado o concurso, ele tem validade de 30 dias. Ah, mas não seria dois anos? Não, o edital prevê 30 dias, prorrogava mais 30. Por isso, o concurso não foi homologado. O pessoal do interior, previsão de início em 20 de maio deste ano, que faz com que esse concurso se encontre? Exames médicos. Fizeram as provas objetivas, aqueles aprovados, dentro do limite, o percentual previsto, seriam convocados para os exames médicos. No início do ano, nós tivemos uma reunião com o secretário de planejamento, com o secretário de governo, com o advogado geral do Estado, porque sabíamos dos questionamentos em juízo, porque a primeira proposta era, coronel Santos, de suspender o concurso. E o comandante-geral, e eu participei dessa reunião, nós fizemos a seguinte exposição, evasão da polícia militar, lei de efetivo, lei que é votada nessa casa. Os senhores, deputados, votam a lei de efetivo dentro do que o executivo manda. 51.669 cargos que a polícia militar tem, sargento Bahia, do soldado ao coronel, para atender um portfólio de serviço de uma instituição que está presente nos 853 municípios e atende mais 197 distritos. Se não faz o melhor, é porque tem algumas limitações, mas o esforço os senhores não têm dúvida. E quando o sargento Rodrigues disse o seu tempo no Batalhão Rotam, tenho orgulho de ter servido naquela unidade, deputado. Eu fui praça seis anos, fui sargento seis anos da polícia militar. Ingressei no CFO já passaram seis anos de polícia. É com esforço desses policiais militares que nós estamos conseguindo superar o déficit efetivo, por vezes com sacrifício, por vezes da própria vida. Desses 51.690 previstos, nós temos 14.915 soldados, 15.500 cabos previstos. Quantos cargos nós temos distribuídos? 46.579. Desses 46.579, qual que é o efetivo da polícia militar hoje? 40.367. Desses 40.367, da ativa, 38.920. hoje nós temos 38.920, deputado Douglas Melo, policiais militares prontos para combater o crime. Prontos para muito mais que combater o crime, proteger o cidadão de bem. Nós temos mais 1.447 policiais militares da reserva designados para o serviço ativo. É um plus que temos, mas nós precisamos contar com o efetivo existente hoje, de 38.920. Qual que é o nosso déficit hoje de policiais militares? 11.302. Os senhores acham que a polícia militar não quer ou não gostaria de tê-los recebido já em janeiro, já em fevereiro? Os senhores acham que o governo do Estado quer pagar para ver um prejuízo do ponto de vista de redução de criminalidade, fruto da redução do efetivo da única instituição que está presente nos 853 municípios? Por certo que não. E aí veio, portanto, a decisão da COF. Não suspender o concurso, mas postergar o seu início. E nós tivemos isso em relação à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, o contingente maior da Polícia Militar. Qual que seria o impacto financeiro disso? Já foi dito aqui. Aliás, o comandante-geral assegurou isso ao deputado Douglas Mello. Da ordem de 6 milhões por mês. é um bom recurso, não é pouco, não. Para o Estado que passa pelo momento que o nosso passa, em que nós estamos recebendo de duas, três vezes, que o décimo terceiro precisa ser negociado, fruto de uma série de situações, houve por bem, portanto, ao governo, e aqui eu replico, não falando pelo governo, mas replico a fala da reunião onde eu estava presente. vamos pagar, buscar pagar em dia o pessoal que está na ativa, o pessoal da reserva, ao invés de contratar um novo contingente. Essa razão de haver postergado por um ano o concurso, tanto da capital quanto do interior. E aí, por certo, surgiram os problemas. Problemas que não são só de vocês, não. São problemas da Polícia Militar também. nós contávamos com vocês na Copa das Américas. Vai contando. Está chegando. É bom registrar isso. A Polícia Militar precisa de vocês. São muito bem-vindos. O deputado Sargento Rodrigues já foi embora. Sargento Bahia foi embora. Coronel Santos foi embora. Daqui a dez meses eu vou embora. Essa polícia precisa continuar. certamente desse grupo aqui está. Pode sair o próximo comandante-geral da PM daqui a uns anos. Por que não? Mas o Estado tem limitações. Não falo mais uma vez pela Secretaria de Planejamento, nem muito menos pelo seu secretário. Mas foi o que o governo encontrou neste momento para não suspender o concurso. e aí respondendo as questões relacionadas a exames. Exames psicológicos. O deputado Douglas Mello participou dessa reunião com o comandante-geral. Exame de saúde. Nós não podemos receber o policial militar que seja em agosto e a Polícia Militar espera que seja o quanto antes. e o governo tem ciência desse déficit, mas é preciso ter responsabilidade com essa questão financeira, com as limitações que o orçamento impõe, sobretudo que a arrecadação impõe. Os exames, nós não podemos receber um policial militar em fevereiro com deficiência física. Qualquer um de nós está sujeito de sair daqui envolvendo um acidente. Vou citar o mesmo exemplo que o comandante-geral citou para o senhor, deputado. Perde uma perna, coloca dois, três parafusos. Como que esse policial tira serviço? Os exames médicos, eles têm validade. E o compromisso que o comandante-geral fez com os dois candidatos que estão assentados aqui, mais o deputado Douglas Mello, me parece que, em outra ocasião, com o coronel Sandro, é de estudar. E esse estudo está evoluindo muito bem. Porque quem tem que dizer qual é a validade do exame de sangue não sou eu, é o médico. Nós temos uma junta central de saúde para isso. Quem tem que dizer qual é a validade de um ou de outro exame é a área de saúde. A área de saúde da PM está se posicionando. Não necessariamente é preciso repetir todos os exames. Mas eu tenho para mim que o exame clínico, aquele visual, deputado Rodrigues, em que o médico precisa ferir algumas questões, esse talvez tenha de se repetir. Custo desses exames. O deputado citou aqui ainda pouco, o comandante-geral se comprometeu a buscar soluções dentro da própria estrutura de governo. Não existe interesse da polícia militar, não existe interesse do governo criar embaraços para quem vai ser nosso daqui a uns dias. por que eu vou criar embaraço para alguém que passe a entregar a minha instituição, para alguém que vai patrulhar o meu bairro, para alguém que vai garantir a minha segurança daqui a dez meses quando na reserva? Pelo contrário, a polícia militar está fazendo de tudo para que o concurso transcorra na maior tranquilidade possível. Quanto à idade, permitam-me fazer minhas aqui, vou botar nele aqui, quanto à idade, permitam-me fazer minhas as palavras do deputado Sargento Rodrigues e do deputado Coronel Sandro, é uma questão que nós não podemos abrir mão em razão de outras discussões que estamos travando em outros planos e vamos brigar por sustentar isso, então não justifica abrir mão, os reflexos disso seriam perniciosos, então um precedente administrativo nessa seara seria muito difícil. Tenente Coronel Edmar, só fazer um adendo na fala, eu mesmo fui o autor das emendas aos projetos de lei complementares da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Bombeiro que reduziu, o autor da emenda que reduziu de 30 para 25 anos a aposentadoria das mulheres, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e da Polícia Civil é de minha autoria, seria até um contrassenso, agora nós fazemos o contrário, então é bom que vocês saibam disso e foi uma briga que ferrenha para reduzir essa questão da idade das mulheres, mulher não tem dupla jornada, mulher tem tripla jornada e há de se observar a diferença biológica e que é biológica, que não tem não tem outra forma de não tem, não há como separar isso, então nós fizemos uma redução, hoje se ela quiser ir com os 25 anos ela vai, ela vai embora, e muitas foram e estão indo, então é bom que saiba disso, então até para a questão como é que agora volta a defender, vamos defender agora 35, fica até um contrassenso, só para complementar. Muito obrigado, deputado. Superado então essa questão dos 30 anos, inclusive com o posicionamento aqui dos nossos parlamentares. em relação ao exame psicológico, nós estamos aguardando um posicionamento em definitivo, então me permito não antecipar ou fazer relações nesse momento, nós estamos aguardando um posicionamento em definitivo da área de saúde da PM, mas talvez seja o exame que mais nos preocupa pelo risco de reprovação. Não sei se eu fizesse o exame psicológico ou seria aprovado, coronel Sandro, depois de 29 anos de serviço, depois de passar por algumas, depois de ver colegas sendo aboliados. Mas já fizeram? Sim, então... E já foram aprovados? Não, pois é isso que eu estou dizendo. Se eu refizer hoje, não sei se eu passo. É isso que eu estou dizendo. Não sei se eu passo. Porque o exame psicológico, ele... É uma série de nuances. Eu não posso fazer relações aqui nem antecipar aquilo que ainda está sendo discutido. Mas eu posso dizer para o senhor que ele caminha muito bem, uma solução. Caminha muito bem para uma solução dentro daquilo que os candidatos esperam, dentro daquilo que a Polícia Militar espera. Está sendo muito bem conduzido pelo nosso comandante-geral. E o nosso apelo, e aqui eu falo em nome da Comissão de Segurança Pública, é que ele não se repita. O nosso encaminhamento, e eu tenho certeza que fala aqui em nome também do Coronel Sando, deputado Douglas Mello, deputado Bruno Engler, é que ele não se repita. É que ele... Tomara que esse encaminhamento seja nesse sentido e que o comandante-geral da Polícia Militar consiga fazer todos os contornos possíveis. Particularmente, e se houver, haverá uma demanda, haverá uma chuva de mandado de segurança nesse sentido. E talvez até alguma ação que por parte da própria Comissão de Segurança Pública ou iniciativa parlamentar. Porque realmente ele é na contramão. Então, eu faço, deixo aqui consignado um apelo especial nesse quesito do exame psicotécnico. Já fizeram, já passaram, estão aptos. Então, é melhor que a gente reduza ao máximo esses contratempos que eles estão pela frente. Que o maior impacto que eles já estão sofrendo foi a prorrogação de um ano. Isso aí já abalaram eles profundamente. Então, faço mais uma intervenção na fala do senhor só para deixar claro esse apelo que a gente está fazendo aqui ao senhor para levar para o Coronel Giovanni. E eu farei pessoalmente. Eu sei, o Coronel Giovanni, eu quero destacar aqui, tem sido completamente diferente do que nós vivemos aqui no governo do PT. Viu, Bruno Engel? O governo do PT manteve um estado de absoluta perseguição e retaliação. E não é o caso. O Coronel Giovanni tem se mantido firme, convicto das suas posições e tem mantido um diálogo permanente com os deputados, tem sido propositivo, porque eu não mudo de camisa para poder fazer a cobrança, não. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Mas também a César, o que é de César, tem agido absolutamente de forma correta, transparente conosco. E ele me disse, quando eu estive lá pedindo a ele o empenho nessa questão, ele disse claramente, deputado, nós pedimos inclusive a aprovação pela Câmara exatamente para salvar o concurso, que naquele momento era crucial. Isso foi feito com o empenho do comandante-geral, que acredito é a pessoa mais interessada de toda a instituição, porque ele é o comandante da instituição. Então, esse ponto ele fez. Então, é bom deixar isso aqui consignado. Mas os esclarecimentos que o Tenente Coronel Edmar está trazendo aqui, com certeza, pelo menos alguns pontos realmente estão sendo superados aqui, estão deixando um pouco mais tranquilos vocês. O que não impede o nosso absoluto empenho na questão. Não impede, não diminui. Mas algumas questões que ele está trazendo aqui certamente já nos trazem um pouquinho mais de tranquilidade. Sr. Presidente, permita sua observação. Perfeitamente. Pode. Primeiro é fazer coro aqui à sua voz em relação ao desempenho do Coronel Giovanni como o nosso comandante-geral. Eu dizia outro dia para alguns companheiros que eu não me lembro de quando realmente nós tivemos um comandante-geral tão afinado com os anseios de todos os policiais militares, do soldado ao coronel e realmente dando respostas às demandas que são muitas, variadas e complexas. E, nesse sentido, eu quero deixar registrado aqui nossas congratulações ao Coronel Giovanni. Transmita a ele que eu não sou membro dessa comissão, mas é um pensamento não só do deputado Sargento Rodrigues, mas das instituições de classe, de que realmente nós temos agora um comandante-geral para tirar o chapéu para ele. que eu peço até uma salva de palmas para vocês. Deputado Sargento Rodrigues, me ocorreu aqui agora uma outra possibilidade jurídica que me causa o maior temor. Isso vai me dar razão aqui agora e aqueles formados em direito aqui também vão me dar razão. a partir do momento que a Polícia Militar ou vence o tempo desse exame psicológico, principalmente, e faça a exigência de um novo para vocês que foram aprovados. e aqueles que foram reprovados falaram, peraí, então, eu vou querer também? Porque se eu fui reprovado lá, eu posso ser aprovado agora? Mas foi esse questionamento aqui de duas mensagens nesse sentido. Tem duas mensagens que foram lidas aqui nesse sentido. Então, há um risco enorme e há. De se abrir esse precedente e fazer o novo exame. De se abrir esse precedente que é uma coisa que aí eu não sei onde é que ia terminar, não. É um imbróglio jurídico. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado para lidar com isso, para que vocês, que já estão aprovados com mérito, não possam necessariamente ter que enfrentar uma concorrência que já está fora. Não que a gente torce, queira, que eles estão fora, não estão felizes com isso, não, mas, infelizmente, eles não foram aprovados naquele momento. Então, é daqui para frente que a gente segue. Então, me preocupa muito essa questão, viu, comandante, que é bom ser colocada na mesa na hora da tomada da decisão. que aí, Bruno Engre, deseja fazer alguma apenda? só para corroborar a sua fala, presidente, no quesito que é quase que nivelar por baixo, aliás, não é quase não, é nivelar por baixo até fazer essa comparação com o comando do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é especialista em aparelhar as instituições e, assim, o tentou fazer com a Polícia Militar e só não conseguiu por completo, justamente por se tratar de uma instituição tão séria. Eu fico estarrecido toda vez que eu venho aqui e eu escuto a denúncia que o senhor faz sistematicamente que o Durval Ângela entrevistava Tenente Coronel no gabinete dele para ver quem ia ser promovido a coronel. É um aparelhamento total aos companheiros tudo, aos inimigos nada e eu acredito que a Polícia Militar com a seriedade e a credibilidade que tem, tem que ser tratada com muito respeito e de maneira séria, com meritocracia e não com puxação de saco e, realmente, nesse ponto, observamos uma grande melhora. Obrigado, deputado Nuremberg. Para concluir, comandante, precisamos estar na fase aqui de votação de requerimentos e liberar também os outros colegas deputados. Deputado, então, eu acredito que os esclarecimentos foram prestados. É uma oportunidade que a própria Polícia Militar tem de ter essa conversa e apresentar esses esclarecimentos. Por certo, cada um tem um questionamento. Algumas questões nós não temos condições de esclarecer aqui no momento. Não represento, portanto, a Secretaria de Planejamento nem a Secretaria de Fazenda, mas represento o comando da PM, represento a nossa instituição aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá e a vocês, mais uma vez, sejam bem-vindos à Polícia Militar aos espéries de braços abertos. A população mineira, 21 milhões de pessoas, espero por vocês. Muito obrigado. a presidência, a presidência, a presidência agradece a participação do Tenente Coronel Edmar. alguns pontos que ficou realmente pelo menos mais esclarecido para vocês, pelo menos é o que eu percebi aqui claramente. Nós ainda não temos uma resposta definitiva, mas podem ter certeza que nós não estaremos empenhados. E eu não costumo pegar a causa e largue ela no meio do caminho, não. Então, é bom que vocês vão aprender nisso com, pelo menos com o presidente da Comissão de Segurança Pública. Vocês vão aprendendo isso de forma tranquila. A presidência vai passar à presidência dos trabalhos ao deputado Douglas Melo para apresentação de requerimentos de minha autoria e logo em seguida a gente volta aos requerimentos oriundos dessa audiência. Para apresentação de requerimentos, deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, aliás, desculpa, deputado Douglas Melo, antes aqui eu tenho que passar para a fase. Volta os trabalhos para o deputado Sargento Rodrigues. É porque tem os protocolos regimentais que devem ser obedecidos sob pena de nulidade daquilo que é votado também. Presidência. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Passa a presidência dos trabalhos do deputado Douglas Melo para apresentação de requerimentos de minha autoria. A palavra, deputado Sargento Rodrigues para apresentação de requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve a queda de vossa excelência e regimentais, seja encaminhado ao governador do estado, à secretaria de estado de segurança pública e à secretaria de estado de administração prisional, se há pedido de providência para determinar transferência do senhor Rodrigo Antônio Rabelo Lima, ex, aliás, agente de segurança penitenciária, MASP constante, atualmente lotado do presidente de Araxá para a cidade de João Pinheiro ou Passos de Minas, conforme a documentação anexa, verifica que o servidor e sua esposa passam por sérios problemas de saúde agravados pela distância que atualmente os acometem em 310 quilômetros. Ademais, os mesmos possuem um filho de 9 anos de idade. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, deputado que subscreve requer de vossa excelência e encaminhado ao governador do estado, à secretaria de estado de segurança pública e à secretaria de estado de administração prisional, pedir de providência para que sejam apurados com brevidade as denúncias trazidas a essa comissão durante a audiência pública realizada no dia 9 de abril de 2019, notadamente, quanto à ocorrência de assédio moral no âmbito da penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior e do presídio João Pinheiro. Na oportunidade, encaminhe-se a documentação entregue a este parlamentar pelos agentes de segurança penitenciária Guilherme Martins Souza e Alain Fabrício Godil Mota, contendo, inclusive, mídia DVD. Outro requerimento? Deputado que subscreve requer de vossa excelência de termos regimentais e de quem manda ao governador do estado ao comandante de área do Corpo de Bombeiros pedir providência para que seja avaliada a possibilidade de aumento do número de vagas para admissão ao curso de habilitação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais ou CHO-BM 2019-2020, notadamente, diante da necessidade da recomposição do efetivo de importante corporação. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado aos senadores e deputados federais eleitos por Minas Gerais pedir providência para que apoiem e cobrem a convocação de todos os aprovados no último concurso público da Polícia Rodoviária Federal realizado no ano de 2019. Salienta-se que, de acordo com dados da própria Polícia Rodoviária Federal, o efetivo em novembro de 2018 era de 10.029 servidores, quando o ideal seria de 18.424 policiais rodoviários federais. Outro requerimento que seja encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Justiça e Justiça e Segurança Pública, doutor Sérgio Moro, pedir de providência para que sejam convocados imediatamente todos os aprovados no concurso público da Polícia Rodoviária Federal realizado no ano de 2019, conforme já a fundamentação anterior. Esses são os requerimentos. Devolvo os trabalhos da comissão ao deputado Sargento Rodrigues. Vamos colocar, então, em votação os requerimentos. Os deputados que aprovam continuam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo os trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão. Agradeço. Nós temos aqui quatro requerimentos que são frutos, aliás, três requerimentos frutos dessa audiência pública. O primeiro requerimento, os deputados Sargento Rodrigues, Bruno Engler, Douglas Melo e Coronel Sandro, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para rever a decisão da Diretoria de Recursos Humanos da PMG, que, por meio de seu Centro de Recrutamento e Seleção, publicou o calendário para a nova realização das atividades previstas para a segunda fase do concurso público para o provimento de cargos de soldados do QPPM e QPEPM na PMG, regulado pelo Edital 06-2018 e dia 29-06-2018. Haja vista que essas atividades foram realizadas pelos candidatos aprovados e que apenas em função do adiamento do concurso de formação de soldados QPPM, determinado pela Resolução 4777-29 de janeiro de 2019 desse Comando Geral, não há justificativa para repetição de avaliação psicológica e exames de saúde preliminares e complementares, inclusive, porque não há validade prevista para tais atividades no referido digital. Esse é o primeiro requerimento. Os deputados com aprova permanecem como 50. Está aprovado. Segundo requerimento. Os deputados que subscrevem, deputados Sargento Rodrigues Bruno Leng, Douglas Mery e Coronel Sandro. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência de regimentais ser encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedir informações sobre a previsão de continuidade das atividades constantes do edital DRH-CRS nº 10 e nº 11, ambos de 17 de nove de 2018 e ambos suspensos pela Resolução 4777 de 21 de janeiro de 2019 desse Comando Geral e sem nenhum outro pronunciamento acerca de seu futuro por parte do Poder Executivo ou da OPMG até o momento. Em votação, requerimento sobre os deputados com aprova permanecem como 50. Está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, deputado delegado Eli Grilo, Bruno Engler, Coronel Sandro, Douglas Melo e Cleitinho Azevedo. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizado. Visita ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão no município de Belo Horizonte para discutir sobre o adiamento por um ano do curso de formação de soldados a que se refere o edital DRH-CRS 6 de 2018 e 29 de 6 de 2018 relativo ao provimento de 1.560 vagas de servidores da Polícia Militar de Minas Gerais, PMG. Adiamento esse determinado pela Resolução 4777 de 29 de janeiro de 2019 do Comando Geral da PMG a qual encontra respaldo em uma deliberação da Câmara de Orçamento e Finanças que por meio de ofício 0015 de 2019 determinou a modificação da data em questão além da suspensão dos outros dois editais. Requer ainda que seja convidado para essa visita o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais em votação o requerimento e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. A presidência indaga o deputado Bruno Engels se deseja fazer alguma consideração final. Presidente, só parabenizar novamente a comissão pela realização dessa audiência pública. Eu acho que é um tema muito importante que a gente precisa ser debatido para atender a demanda não só desses senhores e de seus colegas aprovados mas de todo o Estado de Minas Gerais que demanda um reforço na segurança pública. Eu quero adereçar a fala do Tenente Coronel Edmar e dizer que realmente a Polícia Militar é uma instituição muito séria e que sem ela o Estado para. E além do exemplo dos caminhoneiros eu acho que a gente tem um exemplo de outros estados como Espírito Santo onde a Polícia Militar parou e a gente viu o caos que foi instalado. Porque a Polícia Militar é a fronteira entre a Ordem e a Baderna. no nosso Estado. Então, se a gente tem um mínimo de ordem em Minas Gerais é graças a essa grandiosa instituição. Eu não tenho a menor humildade por assim dizer em falar como representante mineiro que é a melhor Polícia Militar do Brasil a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, fica de parabéns pelo trabalho dos senhores e realmente a gente sabe que é um esforço muito grande e que a Polícia Militar precisa muito desses homens que vão entrar na tropa. Infelizmente, tem muita gente que acha que Policial Militar é super-herói, que não sofre doença, que não se acomete do estresse, do cansaço, do estafamento. Policial Militar pode até ser super-herói na coragem de botar o seu peito para defender o cidadão mineiro. Agora, na biologia, é ser humano como qualquer um e a gente precisa respeitar os limites do corpo humano. Esse déficit pessoal vai exigindo cada vez mais da nossa polícia e é algo que precisa ser resolvido. Muito obrigado, Bruno Engre. Coronel Sandro, considerações finais. Senhor presidente, eu gostei muito dos encaminhamentos que foram dados aqui hoje. Eu acho que a gente avançou alguma coisa, pelo menos em relação às ações que tantos vocês como nós que somos deputados e estamos nessa causa que a gente está adotando para tentar encontrar a solução melhor que aquela que é convocação já. Nós esperamos chegar a isso. Agradecer ao tenente Coronel Edmar pelas informações que foram ofertadas aqui hoje e também manifestar a minha satisfação que já estão sendo buscadas soluções para essas questões relativas a novos exames, enfim, a todo esse processo para culminar nessa convocação e no início do curso. E, no mais, é dizer a vocês que preparem-se. Nós esperamos que seja já, mas vocês vão fazer parte da Polícia Militar de Minas Gerais. E, como o deputado Bruno Engel falou, é a melhor polícia do Brasil. E não só para nos proteger de criminosos, para garantir a ordem, para proteger Minas Gerais, não. A Polícia Militar é uma instituição que ela transforma a vida daquele que passa a integrá-la. Eu estou dizendo isso porque foi o que aconteceu comigo. A Polícia Militar de Minas Gerais mudou a minha vida para muito melhor. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com todos vocês. Hoje, jovens, homens e mulheres que passarão a fazer parte da melhor instituição pública do Estado de Minas Gerais e, com certeza, das melhores do país. Então, parabéns pela aprovação. Vamos agora para a segunda etapa que são as reuniões e esperar as soluções que a Polícia Militar está buscando para resolver o nosso problema. Não é só o problema seu, não, é nosso também. Então, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Está bom? Agradecemos o Tiago Luiz da Costa perpétuo de UBAR a como incluir o requerimento à volta dos concursos suspensos do PMVG, que é P.E. Músculo e Saúde. Já foi aprovado o requerimento. Talvez o senhor não tenha prestado atenção, mas está acompanhando. Mas já foi aprovado o requerimento. E os soldados do interior, nenhum comentário também foram prejudicados. Os concursados também do interior, são dois concursos aqui que foram todos eles devidamente tratados e debatidos. Deputado Douglas Mero, para as suas considerações finais. Primeiro, eu quero cumprimentar todos os formandos pela mobilização, pela ordem, acima de tudo. Cumprimentar os familiares que estão acompanhando também aqueles que estão lá fora. Muito importante o apoio da família nesse momento. E eu quero contar um breve relato. Eu não sou policial, mas sempre tive muitos amigos policiais. Mas vou contar para vocês o porquê que eu insisto que o governo deve correr para colocar vocês nas ruas. em 2013, eu entrava para a Câmara Municipal de Sete Lagoas com a bandeira de segurança pública. Alguns policiais da Tático Móvel me pararam em frente a uma casa de shows, celeiro da Viola em Sete Lagoas, falaram, deputado, pelo amor de Deus, vereador naquela ocasião, o senhor podia lutar por nós porque nós estamos sofrendo, nós não temos nada para trabalhar. A partir dali, comecei a lutar por segurança, fui eleito deputado estadual por Sete Lagoas e região pelo estado de Minas Gerais e aí nós vimos que tinha uma discrepância Sargento Rodrigues e o senhor se lembra porque foi um grande parceiro nessa ocasião também. Sete Lagoas era comandada por Curvelo, fazia parte da 14ª região da Polícia Militar. Nós recebíamos 10 policiais a cada ano e perdíamos cerca de 20, 30 policiais. Nós começamos a lutar pela instalação da 19ª RISP, graças a Deus ela aconteceu. Ganhamos 45 policiais de imediato, algo que nunca tinha acontecido na história. Em 2013, Sete Lagoas registrou 103 assassinatos, 3.900 crimes violentos. Em 2017, com a instalação da 19ª RISP, chegada de 45 novos PMs, Sete Lagoas registrou no ano de 2017 final dele 1.900 crimes violentos e caímos para 40 assassinatos. No ano de 2018, Sete Lagoas caiu para 1.100 crimes crimes violentos e tivemos 24 assassinatos, se eu não me engano. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui com as minhas palavras? Quando eu peço mais policiais nas ruas, quando eu digo que o concurso de vocês é legítimo, eu não estou chutando ou usando qualquer discurso populista. Sem o PM na rua, é a certeza que a criminalidade vai aumentar. E é só o governador de Minas Gerais e a sua equipe olharem os dados da segurança lá de Sete Lagoas que ele vai ter a prova disso. Tomara que aconteça. Quero aqui agradecer ao nosso coronel Giovanni, comandante-geral, quando nós estivemos lá com o tenente coronel Edmar com a comissão, ele falou, olha, eu vou correr o risco e vou tentar cancelar esse exame psicológico. Eu me lembro que alguém da equipe disse, só não pode fazer isso, comandante. Ele falou, não, eu quero ficar ao lado da minha futura tropa. Não foi isso, tenente? E ele está fazendo aquilo que se comprometeu. E quero deixar mais um recado para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Eu sei que alguém disse para ele que seria interessante cortar no concurso da PM. Volto a dizer, a violência é muito cara, perder homens da polícia é muito caro, deixar um cidadão de bem ver bandidos invadirem a sua casa e eu vi isso em Sete Lagoas é um trauma irreversível. A arma na cabeça de um cidadão de bem é muito cara. a polícia na rua ela dá ao cidadão de bem o direito de poder usufruir dos outros serviços do serviço público. Ninguém aproveita saúde, educação, ninguém tem lazer de qualidade se a PM não está na rua para fazer o preventivo e a ostensividade. Então, governador, por mais que o senhor tenha uma equipe que tenha o alertado, todo comandante de tropa, independente de destacamento, de batalhão, de companhia ou de região da PM, ele tem que ter coragem de tomar decisões. Estar na mão é do senhor, é o governador que tem a caneta, ele foi o eleito. Se o senhor vê a violência do Estado crescer, é o senhor que será cobrado. Nós esperamos uma nova forma de fazer política no Brasil, como diz o seu governo, governo novo investe naquilo que enfraquece a criminalidade. Sem PM na rua, sem civil na rua, todas bem armadas, não existe criminalidade enfraquecida. Governador, o senhor é o comandante do governo do senhor. Faça a diferença e além de convocar esses PMs imediatamente, até para beneficiar aqueles que vão completar 30 anos, o senhor já convoque um novo concurso para o ano que vem, porque infelizmente nós vamos ter momentos difíceis. Esperamos que o senhor assuma o papel de comandante e combata o bom combate como esses homens e mulheres já estão fazendo, superando a ansiedade. Espero que a PM abra mão do teste psicológico, porque eles estão mais aptos. E o mais importante, viu, Tenente Coronel, para fechar, Sargento Rodrigues, eles estão com sangue nos olhos para ir para as ruas. Nunca estiveram tão ansiosos para defender o povo mineiro. Parabéns pelo requerimento, Sargento Rodrigues. E a luta continua, gente. Obrigado. 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 Presidente. Pois não, Bruno? Eu sei que eu já fiz minhas considerações finais, mas só ouvindo o discurso do Douglas, eu lembrei de mais uma coisa que é importante ser pontuada. A própria questão do exame psicológico, o Tenente Coronel Edmar falando, olha, depois de tudo que eu passei na Polícia Militar, eu não sei se eu passaria de novo. E eu acho que é muito injusto, depois de toda a pressão que foi imposta a essa meninada que está querendo entrar para a Polícia Militar, de incerteza, de ter que mudar da sua cidade, de ter que abrir mão de emprego, estão num estado de estresse muito grande, você querer impor mais um exame cujo qual eles já foram aprovados. Então, faço coro aqui ao pedido do deputado Douglas Mello e de toda essa comissão que seja revista essa decisão de exigir novo exame psicológico. Convidado. Se fosse convocado, teria que vir. Eu quero, encerrando aqui os trabalhos da comissão, primeiro agradecer a participação de todos vocês que abrilhantaram os trabalhos da Comissão de Segurança Pública na data de hoje e os nossos homens e mulheres, os chamados conscritos, que aqui vieram de forma disciplinada, de forma propositiva, vieram pedir à Assembleia para que seja poder e voz do cidadão, como é a publicidade que a Assembleia faz constantemente no seu portal e na publicidade que é paga. E, realmente, os deputados estão aqui cumprindo o papel de fazer o melhor encaminhamento. Quanto ao tenente Coronel Edmar, ele trouxe as informações que estavam na sua alçada, até onde ele pode ir, e trouxe vários esclarecimentos, isso foi muito importante para a gente. É óbvio, vocês estão aqui lutando pelo direito, lutando pelo aquilo que vocês fizeram, se prepararam, trabalharam, muito para que isso chegasse a essa etapa do concurso de vocês. quanto à necessidade do efetivo, acho que já fizemos aqui, discorremos aqui com absoluta precisão e os dados foram, inclusive, corroborados aqui pelo tenente Coronel Edmar. Hoje, o déficit é da ordem de 12 mil e pode chegar a 18 mil, o próprio sargento Bahia também tem essa informação. E esses dados são do próprio comandante-geral da Polícia Militar. Preocupado com a reforma da Previdência, ele tem alertado. Eu espero que ele continue alertando o governador. Ao longo do meu tempo na atividade policial, quando você está lá dentro, você não consegue ter uma dimensão do que a Polícia Militar traz enquanto política pública. E foi exatamente andando o Estado, dos 853 municípios, eu conheço 820 municípios, aproximadamente. Eu conheço todas as partes desse Estado. em todas as regiões eu já percorri. Todas. Ao longo desses 20 anos de mandatos. Aqui, eu já disse, todo e qualquer projeto que passou aqui, que alterou qualquer situação estrutural da Polícia Militar, passou pelas minhas mãos. Eu sei a importância da instituição. A Polícia Militar, talvez se o governador tivesse um pouquinho mais de conhecimento do que ela representa para o conjunto da sociedade, ele nem pensava em fazer o que ele fez. Ele encontrava outra solução. Ele cortava outro tipo. Eu sou muito mais acabar com outra secretaria, demitir lá dois mil, mil servidores de outro lugar em detrimento do ingresso de vocês. Por quê? Porque a atividade Polícia Militar transcende muito o que uma criança entende, que polícia prende ladrão. ou, às vezes, o cidadão mais humilde. Transcende muito. A Polícia Militar vai muito além disso. Falo isso porque quanto menor a fração da Polícia Militar, e o Coronel Sando, depois de mim aqui, talvez é ele que conheça mais dessa situação, porque comandou a unidade no interior, em lugares onde você nem imagina que não existe nada do poder público que tem a Polícia Militar, porque ela está presente em 853 municípios e mais de 200 distritos. Então, o cidadão que é picado por uma cobra lá no meio da roça não tem ambulância, não tem indício de saúde, e, às vezes, o município é muito pobre. Quem vai lá socorrer? É a atividade da Polícia Militar? Não. Ela transcende muito a segurança pública de forma objetiva na manutenção da ordem pública. Aqui, deputado Bruno Engle, como dizia Antônio da Paixão, o dilema entre a lei e a ordem, a Polícia Militar, sem ela, sem ela, é impossível a manutenção dessa ordem pública. É simplesmente impossível. Ah, mas o cidadão que estava lá, um lavrador na roça, capinando, foi mordido por uma cascavel, picado por uma cascavel, ou, às vezes, é uma senhora que foi dar à luz. Quem vai lá socorrer a senhora? Porque a ambulância do município deslocou, saiu de Espinosa e foi para Janaúba, ou saiu de Pedra de Maria da Cruz, deslocou para Montes Claros, ou saiu de Montalvânia, Juvenilha, que está lá no extremo norte, para chegar em Montes Claros, ambulância, não tem mais ambulância. quem é que vai socorrer? Polícia Militar de Minas Gerais. Então, se o governador, se ele conseguir compreender minimamente o que a Polícia Militar representa em cada município, ele vai ver. Ao longo da minha experiência parlamentar, eu costumava dizer, se o prefeito souber, se o prefeito da cidade souber o tão importante que são os policiais militares naquele município, ele vai tratar a Polícia Militar assim, na palma da mão, porque o próprio bombeiro não está em todos os municípios. Quem faz, às vezes, de um sinistro, de uma catástrofe, é a Polícia Militar. Então, é a Polícia Militar que socorre o lavrador que foi picado por uma cobra, é a Polícia Militar que intervém numa questão de uma mulher que está dando à luz e muitas vezes tem que auxiliar o parto, porque aprendi com o médico, na academia lá da Polícia Militar, ah, eu fiz o parto, não, você é auxiliar a natureza, mas quem vai auxiliar? Quem vai tomar os primeiros cuidados? Então, se o governador soubesse disso com essa exatidão que nós sabemos, ele não pensava duas vezes. Falei, olha, eu necessito da Polícia Militar, a Polícia Militar transcende muito essa questão e é bom que vocês aprendam isso cedo, ninguém me explicou isso, eu fui aprendendo sozinho, fui aprendendo viajando o Estado. Por isso, hoje, quando eu chego em uma cidade menor e vou reunir com os meus colegas da Polícia Militar, porque eu não vou em cidade nenhuma, nenhuma nesse Estado, que eu não faça primeiro uma reunião com os meus companheiros da Polícia Militar. É uma condição que eu não abro mão do exercício da minha atividade. Primeiro os meus companheiros da Polícia Militar. Então, quando eu vou até eles, eu falo com eles, olha, se eu retornasse hoje ao banco de uma viatura, eu nunca passaria perto de uma estrada vicinal empoeirada se eu visse um senhor, uma senhora, uma criança, eu pararia, ia via a turma e falaria o senhor quer ir para onde? O senhor está indo para onde? Quer uma carona? Nós vamos te dar uma carona. Porque quem precisa do mais humilde, o mais humilde é quem precisa do braço do poder público. Não é o que tem poder, não. Não é o que tem poder financeiro, não. Quem precisa. E a Polícia Militar faz isso de forma extraordinária. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, parabéns pela organização de vocês, organização disciplinada. E eles já estão aqui, Tenente Coronel Edilmar, o senhor pode perceber que eles já estão prontos para botar o nome na camiseta. Eles já vieram prontos aqui. Alguns nós vamos ter que cortar o cabelo e fazer a barba, não é? Porque não dá para... Nós ainda não avançamos nesse aspecto, não, não é? Nós vamos ter que fazer o corte de cabelo, bonitinho, tranquilo, com orgulho, não é? Tem gente aqui que está doida para chegar lá no barbeiro, assim, corta esse cabelo logo aqui, não é? Porque eu preciso chegar lá para passar na inspeção que será feita lá pelo oficial-chefe de curso. Então, é muito importante que vocês tenham essa dimensão. Parabéns, continuem mobilizados, continuem pedindo o empenho dos outros colegas deputados. Porque eu vou me empenhar agora, enquanto presidente da comissão, para marcar a agenda com o secretário Otto Levy. Amanhã eu já estou oficiando o secretário. Já vou pedir aqui o gabinete que já prepara o ofício, pedindo a ele a agenda com a Comissão de Segurança Pública oficiar para levar imediatamente. Por quê? Porque vocês estão, cada dia que passa para vocês, é um terror psicológico. É um terror psicológico. Então, quero aqui agradecer a presença do tenente coronel Edmar, pedir a ele encarecidamente que leve o apelo não deste deputado, mas da comissão, aqui por estes deputados, ao comandante, ao comandante, ao comandante da Polícia Militar. Faça o possível para não repetir. Só repita aqueles exames realmente estritamente necessários. Os demais não repetam. Até para não dar margem de uma cobrança ou um imbrogno judicial, como levantou aqui o deputado Coronel Sando. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar vocês o esforço, a dedicação e continuem antenados, pedindo o apoio dos 77 deputados, pedindo o apoio de forma respeitosa ao secretário Otto Levy. Caminho para ele, e-mail, fazendo um apelo ao governador Romeu Zema. Não esqueçam que vocês devem ter um certo cuidado nesse tipo de pedido. Não é atacando a autoridade que vocês vão conseguir trazer ele para o nosso lado. Então, saibam entender o recado que eu estou dando para vocês. Façam o pedido, façam o apelo, descrevam a situação aqui que o Lucas descreveu. O Lucas descreveu a situação concreta. Sai de Brasília, casado, gerente comercial, vem para cá, dificuldade com o menino para matricular na escola, e aí o concurso é prorrogado por mais um ano. Então, isso é péssimo. Isso é péssimo. Arrebenta com a vida, arrebenta com a família, como arrebentou com a família dele, e de muitos aqui que são arremenos de família e necessitam do emprego para continuar ajudando nas despesas de casa. Falo isso porque eu fui arremenos de família há muito tempo. Quero registrar com muita alegria aqui a presença do deputado Coronel Henrique, que é coronel da Reserva do Exército Brasileiro, que com muita satisfação também vem abrilhantando a nossa casa. É uma, eu diria, eu posso afirmar que foi uma aquisição extraordinária do Parlamento Estadual. O Coronel Henrique também tem umbreado conosco nessas questões de segurança pública. Registro com satisfação a presença dele e tenho certeza que ele comparecerá junto conosco nessa audiência com o secretário planejamento para ajudar nessa convocação. Eu mesmo farei questão de ligar para o Coronel Henrique e avisá-lo. Teremos a audiência com o secretário Otto Levy de planejamento para levar aquela questão dos concursados da Polícia Militar. Quero, mais uma vez, parabenizar vocês pelo esforço, pela dedicação, pela capacidade de mobilização que vocês tiveram. Porque eu lancei lá no Instagram, falaram, vocês pediram, agora nós vamos realizar audiência pública. agora eu quero ver a capacidade de resposta. E a resposta veio com a presença, com a participação democrática, bacana, tranquila, sem nenhum problema. A comissão, os trabalhos transcorreram de forma brilhante. Parabéns, que Deus ilumine vocês e que nós possamos, com o nosso trabalho, conseguir o mais breve possível que vocês sejam chamados para ingressar na mais respeitada Polícia Militar do Brasil, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. Vocês querem falar? Me parece que um dos concursados ali querem fazer uma palavra final. Certamente um agradecimento e um encaminhamento final. Sargento, só para finalizar, no dia que nós participamos de uma reunião com o deputado Douglas Mello e o coronel Giovanni, nós sentimos sinceridade na fala dele e nós sentimos que realmente ele quer nos ajudar. E hoje, presidente coronel Edmar, nós sentimos o mesmo na fala do senhor, então, obrigado, Polícia Militar. e fazer um adendo aí, coronel, desculpa, governador Zema, governador ontem, ele autorizou a convocação de 250 policiais civis e, claro, a Polícia Civil é importantíssima no sistema de segurança pública, mas, se a Polícia Militar trabalhar, um crime que seria consumado, ele vai ser tentado e eu acho que é melhor a Polícia Civil investigar um crime tentado do que um crime consumado. Então, se é para priorizar algum setor, por favor, pense nessa situação, olhe para nós e nos convoque o mais rápido possível. Obrigado, senhor Rodrigues. Sargento Bahia, seja breve aí. Vocês me tiraram aqui o encerramento. Rodrigues, só para fechar mesmo, deixar claro aqui para os nossos companheiros aqui, nossos futuros policiais militares, que o nosso deputado federal, Sr. Presidente Gonzaga, está junto com vocês nessa luta. Será convidado. Será convidado e a gente vai fazer o esforço para estar com vocês. E também será convidado o deputado federal, Cabo Júnior Amaral, também será convidado. Muito obrigado, é só isso que eu queria deixar para a nossa plateia que está aqui hoje assistindo, deixar claro que nós estamos nessa luta junto com vocês. Além dos deputados que estão aqui nessa comissão, que estão aqui agora nesse momento, o Coronel Sandro, o Coronel Henrique, deputado Douglas Melo, Sargento Rodrigues, Cleitinho Azevedo, Eli Grilo, Bruno Engler, nós convidaremos os deputados, Cabo Júnior Amaral, deputado federal, que é da reserva da Polícia Militar, e o Sr. Presidente Gonzaga também será convidado. Por quê? Porque é mais poder de convencimento e, obviamente, uma cobrança política maior. Então, eu não tenho nenhum milíndre de ter sido aqui o autor do requerimento e dividir, porque nós precisamos de efetividade, nós precisamos é que realmente vocês sejam chamados. Então, não importa que seja a iniciativa de um parlamentar ou de outro, nós precisamos que vocês cheguem, vá fazer o curso, e um detalhe que eu havia esquecido, a falta de efetivo vem sobrecarregando e muito os policiais que estão na ativa. Muito. Então, para os nossos policiais militares que estão na ativa, vocês também são muito bem-vindos, porque vai dividir um pouco a carga de trabalho deles. Ok? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece